Eu acho que vai ser um momento de muita leveza, sabe? Eu me vejo realizando o meu sonho de uma forma muito prazerosa. Eu vou querer nadar à prova na Olimpíada com esse prazer de dar sentido a tudo que eu fiz até agora. Sou o Michel Bogle e aqui no Indorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Indorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Indorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante, do meu amigo Gabriel. Bom, bem-vindos novamente ao Indorfina, mais um episódio sobre natação, já faz um bom tempo. Estava querendo trazer, estou procurando nadadores e estou entrando em contato com pessoas com histórias interessantes que são mais ligadas à natação. E aí esbarrei na Betina e no começo do ano, se eu não me engano, através do Swimcast, de um episódio praticamente, perdão, de um podcast, né? Um podcast praticamente irmão do Indorfina. A Bia conheci através do próprio Indorfina. Ela era ouvinte, é ouvinte do Indorfina, apoiadora do Indorfina. A Bia, desde o comecinho aí, contribui mensalmente com uma doação, uma grata doação, Bia, para o Indorfina. E, de repente, eu descubro que ela está trabalhando para fazer um podcast junto com o Danilo, co-apresentador junto com ela. Um podcast focado em natação, como o próprio nome já diz. E aí, então, eu ouço esse podcast, um podcast muito bacana. E aí eu conheci a Betina e me chamou muito a atenção a história dela, o bate-papo dela, enfim. Aliás, esse episódio de hoje, ele foge bastante da pauta do Swimcast. Então, se você se interessar, ou se você já ouviu o episódio com a Betina e quiser ouvir esse episódio, vai ser um prazer tê-lo aqui. E, depois de ouvir esse episódio, vai lá e, se você curtiu a Betina e tenho certeza que você vai, é uma mulher aí fantástica, vai lá e ouça o episódio com a Bia e com o Danilo, que está mais focado mesmo na natação, nos treinos e tal, nos títulos. E isso, enfim, também é outro aspecto muito legal. Mas aqui a gente fala sobre a relação da idade, dos treinos, como é que ela escolheu ser nadadora de Tóquio, 2020, 2021. Ela está na iminência, está aí na boquinha do funil para conseguir o índice para Tóquio, nadando nos 1.500 livres. E ela, claro, adiou os planos para 2021, claro, amor pela natação, uma vida inteira, uma vida praticamente inteira dedicada à natação, profissionalismo, como ser um bom profissional, otimismo, sonhos, o esporte brasileiro no futuro. Enfim, foi um bate-papo bem amplo, um bate-papo bem interessante com essa moça esclarecidíssima e super boa de conversa. Tenho certeza que vocês vão gostar. E antes da gente chegar aqui no bate-papo em si, eu quero agradecer novamente a todos vocês que têm interagido comigo, que têm inscrito, que têm mandado comentários, sugestões, que têm postado nos seus stories, nos seus Instagrams, nas suas redes sociais. Enfim, que vocês estão curtindo o Endorfina, quais são os episódios, o que vocês têm aprendido, o que vocês têm curtido. Aliás, fazer rapidamente aqui uma nota. O Endorfina, muitos de vocês dizem, puxa, eu sou muito grato a vocês, porque o Endorfina é isso, porque o Endorfina é aquilo. Puxa, eu descobri o Endorfina e vocês são não sei o quê. Cara, obrigado, agradeço o elogio, mas o Endorfina sou eu, né? Eu conto com a ajuda aqui do Gabriel, da produtora Pulsante, que edita a qualidade aí dos áudios. E deixo esse áudio dessa maneira aí, minha voz assim aveludada, como você está ouvindo agora. Mas, enfim, eu quem compartilho com algumas pessoas, principalmente alguns ouvintes que são colaboradores, mas 99% do trabalho do Endorfina sou eu de fato quem faço. Então, só para lembrá-los, para avisá-los, não tem ninguém além de mim aqui no Endorfina. E, claro, minha cara metade, minha alma gêmea aí que, enfim, por breves momentos antes da gente dormir, a gente conversa sobre o Endorfina, por conta aí da correria do dia a dia. Mas, enfim, 99% sou eu. Então, eu agradeço a você que tem compartilhado, a você que tem ouvido, a você que tem interagido. Claro, a você que tem apoiado, eu sempre digo isso, o apoio é muito importante, né? Aliás, o apoio de quem colabora financeiramente com o Endorfina tem me ajudado muito e eu estou pensando aí em fazer algo mais especial ainda para essas pessoas que me apoiam financeiramente. Então, aguarde aí que em breve eu devo ter novidades. Então, muito obrigado a todos vocês e obrigado também aos patrocinadores. Tenho explicado isso para alguns ouvintes, tem os patrocinadores. O Endorfina também não teria chegado até aqui, né? Afinal de contas, enfim, há contas a serem pagas, o Endorfina custa, o Endorfina toma tempo. Então, eu estou resolvendo, resolvi já faz algum tempo me dedicar quase que exclusivamente ao Endorfina. Então, eu preciso contar com a ajuda dos patrocinadores e se não fossem os patrocinadores, como eu acabei de dizer, talvez eu não tivesse chegado até aqui. Então, eu tenho que agradecer a todos os patrocinadores e amigos, né? Que se tornaram, se não eram amigos, se tornaram amigos, que são as pessoas que representam as empresas. E quero agradecer aqui especialmente ao patrocinador do episódio de hoje, a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados. Para a Bovem, energia é um assunto muito sério, isso você já sabe. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E lembrando sempre que o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, do meu amigo Marcelo Sintra, que também conheci através do Endorfina, também é um apoiador e um colaborador. Ele que me ajudei com as capas dos episódios do Endorfina, já faz aí um bom tempo. E é um site de patrocínio coletivo de atletas, uma iniciativa, uma ideia maravilhosa aí do Marcelo. Aliás, ele me contou recentemente como é que surgiu aí essa ideia. Enfim, então é um site onde você, como você pode apoiar o Endorfina Podcast, né? A partir de R$10,00 por mês, você pode apoiar um atleta, um jovem talento, um jovem atleta que já está dando títulos, enfim, que já está prometendo, que já está conquistando vitórias e tempos importantes no triatlon e no judô, tá? Praticamente, atualmente, somente essas duas modalidades. E então você pode incentivar esse jovem atleta a estar adotando, entre aspas, né? Patrocinando ele junto com outras tantas pessoas. E a partir de R$25,00 por mês, você pode sim fazer a diferença na vida desse jovem talento. E ainda de quebra, você pode ganhar descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Isso é um clube de descontos, né? Você, por ser um membro do Mosqueteiros do Esporte, você tem lá no portal do Mosqueteiros do Esporte vários parceiros comerciais. Então, na hora que você quiser fazer uma compra de algum produto ou uma compra de algum serviço, você vai lá, olha quais são os parceiros, interessou, clica que você vai ter um desconto que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, vai ser bem maior do que o valor que você investe nesse atleta. Então, acaba sendo uma conta, para quem gosta de fazer conta na ponta do lápis, acaba sendo um grande benefício. Então, seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e mosqueteirosdosporte.com.br. É o site onde você conhece um pouco mais desse trabalho, principalmente quais são os atletas, o plantel de talentos, de atletas que tem lá hoje, sob o guarda-chuva do Mosqueteiros do Esporte. Então, vai lá, dá uma conferida, uma iniciativa muito legal. O Esporte Brasileiro agradece e precisa. Então, vamos lá agora, pessoal, com mais um bate-papo, com mais um episódio interessantíssimo, hoje focado na Bettina Lorchaiter. Minha convidada de hoje é uma talentosa e dedicada nadadora. Especializou-se nas maratonas aquáticas, o que lhe trouxe o título de campeã brasileira em 2015, 2018 e 2019. Venceu a famosa travessia do Leme ao Pontal em 2018, estabelecendo de quebra o recorde da prova. Venceu também a travessia do Canal de Ilha Bela em 2019 e agora se prepara para conquistar o seu sonho de garotinha, nadar nos Jogos Olímpicos. Formada em administração de empresas e terceira sargenta do Exército, ou terceira sargento do Exército Brasileiro, nadadora profissional pelo Esporte Clube Corinthians, a gaúcha Bettina Martins Lorchaiter é a minha convidada. Seja muito bem-vinda, Bettina. Obrigada, obrigado, Michel, pelo convite. Vai ser um prazer trocar esse bate-papo e as minhas experiências com você e com a galera que está assistindo. Legal. Estou super curioso, já falei aqui para você, né? Enfim, eu sou um cara que as pessoas dizem que sou curioso. Mas antes da gente entrar no assunto da natação propriamente dita, Bettina, eu ouvi no podcast da Bia, da Bia Nantes, o Swimcast, aliás, eu recomendo que as pessoas ouçam. É um podcast muito legal, voltado exclusivamente para natação, não só de maratona, mas de piscina também, não só de desafios. E aí eu ouvi agora, ouvi de novo pela segunda vez, antes da gente bater esse papo aqui agora, e você falou, em certa altura, que você também passou por esse momento aí, por conta aí da quarentena, do Covid, de todos esses acontecimentos, desse misto de frustração, de expectativa, de desânimo e tal, e que depois, claro, acho que talvez a maioria das pessoas, pelo menos as pessoas que conseguiram ser um pouco mais inteligentes, se acostumaram com a situação e resolveram transformar isso num momento proveitoso de alguma outra maneira, né? Como é que você está hoje, né? A gente está gravando esse podcast aqui no comecinho de junho. Como é que você está hoje, do ponto de vista psicológico, né? Pelo teu Instagram, dá para ver que você está treinando, está se mantendo aí, pelo menos no Instagram, motivada para fazer aí alguns tipos de exercícios e tudo mais. Aliás, eu quero falar disso também. Mas como é que você está hoje, Bettina? Eu estou motivada, sim, treinando, me mantendo ativa. Todo dia eu treino e, claro, que eu costumo pensar um dia de cada vez, assim. Até porque a gente não tem uma previsão ainda de volta à rotina normal. Então, ficar pensando muito a longo prazo não tem essa possibilidade. Então, eu tento pensar um dia de cada vez, levanto todo dia com ali o planejamento do treino que eu tenho que fazer. Agora, eu estava em São Paulo até o início de junho e agora eu estou... a minha família é de Porto Alegre, né? Os meus pais moram em Porto Alegre e aqui a situação está um pouco melhor, né? Na questão de número de casos e mortes. Então, a reabertura já está acontecendo. Então, tem algumas piscinas que já reabriram. Ai, que bom. Então, eu estou conseguindo também treinar na piscina desde o início de junho. Então, ali faz umas três, quatro semanas que eu estou treinando na piscina também, além dos treinos físicos que eu mantenho e mantenho fazendo em casa. Então, isso já deu uma boa aliviada, assim, no psicológico, né? Porque a gente estava... acho que todo nadador estava sentindo muita falta da água, né? Porque treino só em casa, no seco, vamos dizer assim, para a gente é muito, muito difícil, assim. A gente sente muita falta da água mesmo. Então, agora que eu estou aqui e consigo treinar na piscina também, eu já estou... o meu ânimo e a minha cabeça, assim, melhoraram muito. Porque eu já estava chegando, assim, no meu limite mesmo de só treinar em casa e fazer preparação física. Estava fazendo alguns exercícios imitando a natação. Não sei se todas as pessoas que me seguem no Instagram devem ter visto um exercício com bola de pilates. Legal demais, legal demais aquilo. Simularam o nado, né? Todos os nados. Então, agora eu já estou conseguindo aplicar tudo isso dentro d'água, que já é muito melhor. Como é que foi essa volta, essas primeiras braçadas na piscina? Ah, é estranho, né? A sensação ali de falta de sensibilidade muito grande. Mesmo mantendo ativa, né? O músculo forte e condicionamento físico eu consegui manter durante todo esse período, mas a sensibilidade com a água, o contato com a água é fundamental. Em poucos dias a gente já tem essa perda. É cruel, né? As férias ali a gente fica, do máximo, duas semanas e já volta sentindo muito desconforto na natação. Parece que a gente desaprende a nadar. Imagina num período tão grande como a maioria dos nadadores está vivendo, né? Sem contato com a água. Então, essa volta tem que ter muita paciência, muito cuidado com a técnica, principalmente, não querer muito ganho de performance agora, né? Se preocupar com os tempos, com as médias que a gente estava fazendo antes e querer já logo chegar nas médias e nos tempos que a gente estava acostumado a fazer nos treinos. Então, se preocupar, eu acho, muito com a técnica, é o mais importante, essa volta de sensibilidade e, aos poucos, ir buscando a melhora nos tempos, assim, focado na interforma. Claro, é. É só uma curiosidade, né? Eu não sou nadador, mas esse post que você fez, não sei se faz alguns dias, mas, enfim, nós estamos aqui em junho, né? Dá para as pessoas, no comecinho de junho, dá para as pessoas darem uma olhada, é um videozinho, você numa bola de pilates, com esse espaldário é na casa dos teus pais, é que tem, que você colocou. Que legal, cara. Puxa, isso é uma boa ideia para quem tem varanda, viu? Pensar nisso. Enfim, porque muda muito, né? Assim, eu estou fazendo exercícios em casa, mas o espaldar te dá uma base para, enfim, para você ter muito mais variedade, né? Inclusive para... Sim, até prender elástico, prender o TRX. Pois é, pois é. Dá uma possibilidade muito grande de exercícios. Mas vocês colocaram o espaldar... Além do de alongamento, né? Ah, sem dúvida. Vocês colocaram o espaldar depois da quarentena ou já desistia, já tinha aí na varanda? Não, foi depois da quarentena. Legal. Mas já era uma coisa que os meus pais queriam, sabe? Já estava uma ideia de ter, aí a quarentena só acelerou tudo isso. Claro, é. Não, uma ideia muito legal. E aí a minha curiosidade, né? Aqueles exercícios que você fez, aí, enfim, você está apoiada com a cintura na bola, né? Com os pés, os calcanhares presos no espaldar, e aí você fica com todo o dorso, né? Fazendo o exercício aí de glúteos e posterior de coxa e lombar, se sustentando e aí replicando o nado medley, né? Cara, assim, de novo, eu não sou nadador, mas observo muito e entendo um pouquinho aí de natação. O teu estilo me parece impecável, né? Assim, eu gostei, achei muito legal o teu crawl, né? Com a cabeça baixa, né? Claro, né? Não precisa respirar. Mas, enfim, você é tida como uma nadadora de bom estilo, de estilo impecável, ou é impressão minha, ou aquilo foi só durante 45 segundos no vídeo que você conseguiu replicar aqueles movimentos? Olha, no crawl, sim, que é a minha especialidade, né? Então, há muitos anos, na verdade, desde criança eu sempre me destaquei no crawl, e os meus treinadores viram isso, e aí colocavam, vai, 90% do meu treino era crawl, até mais, tinha dias que eu nem fazia uma abraçada de outro estilo. Então, eu virei especialista no nado livre, né? No crawl, muito cedo. Então, os meus outros estilos, né? O borboleto, o costas, o peito, eles não são muito eficientes e muito técnicos hoje em dia. Assim, eu não participo de competições dos outros estilos, só no nado crawl mesmo, então, respondendo a sua pergunta, o crawl, eu sou uma atleta técnica, e eu presto muita atenção nisso em todo treino, na qualidade técnica, eu busco muito a perfeição técnica, a eficiência. Nos outros estilos, eu tenho algumas limitações e dificuldades técnicas, sim. Pelo fato de você ser especialista no nado crawl, quantos por cento, dá pra você dizer, quantos por cento do teu treino é composto aí dos outros três estilos? Ou de outros estilos, né? Não sei se você nada todos. Tem algumas partes do meu treino que hoje em dia que tem, outros destilos, principalmente no aquecimento, e ali numa pré-série, uma série mais técnica. A série principal do meu treino é quase 100% de crawl, e tem algum treino na semana que eu faço uma série principal que tem medley. Mas, vamos supor assim, dos 10 treinos na semana que eu tenho, um, no máximo dois, tem parte de outros estilos na série principal. Senão, é tudo crawl mesmo. Entendi. Então, deve ser bem pouco, né? Ô, Betina, e de novo aqui, mais uma outra curiosidade também do teu Instagram. Qual que é a tua estatura? Eu não achei na internet. Eu tenho 1,74m. É, já é considerada alta, né? Alto. Então, imagino que você não seja muito leve, né? Porque com 1,74m não tem como você pesar 50kg, né? Eu sou leve, assim, eu peso 60kg. É, tá ótimo. Pra minha altura, eu sou considerada leve. É. Atleta bem leve, assim. É. A minha massa óssea, ela não é muito, assim, pesada mesmo, sabe? Densa, isso. E, então, na balança, eu sou uma das meninas da equipe, assim, que pesa menos. Tem atletas mais baixas do que eu, que pesam mais do que eu. Uhum, uhum, uhum. Então, essa comparação eu consigo fazer, assim. Eu sempre percebi isso. Legal. E por que que eu tô... Mas, deixa eu colocar uma coisa. É a composição corporal, né? Em questão de massa muscular e gordura, eu ainda tenho muito pra melhorar, assim, na questão de... Ah, tem. Adquirir mais massa muscular e perder um pouco de massa de gordura, né? Principalmente porque agora eu tô mais focada nas provas de piscina. Exato. Antes, quando a minha prova principal era 10 quilômetros, eram as maratonas aquáticas, então esse percentual de gordura um pouco mais elevado me favorecia. Agora, como eu tô trocando pra prova de 1.500, então, quanto mais leve eu for, eu não preciso também da gordura na questão de... Temperatura, ajustar a temperatura e energia. Temperatura da água, né? Porque na temperatura da maratona aquática, a gente chega a pegar provas perto dos 20 graus, sem uso da roupa de borracha, e na piscina o ambiente é super controlado, né? A temperatura ali em torno de 25, 26 graus, a água da piscina. Então, esse é o meu objetivo, assim, em termos de composição corporal no último ano. Claro. A gente vai falar disso aí mais pra frente também. E por que eu perguntei isso? Porque eu vi você fazendo barras, né? E eu tenho uma questão pessoal com barra, eu acho um super exercício, e eu voltei a fazer barra faz um ano, eu tive que operar aí os dois ombros, eu tive meus dois manguitos rotadores e a inserção do bíceps esquerdo zoadas aí de tanto nadar. Mas não nada, claro. Sim, é bem comum, né? É, é claro que eu não tenho o estilo que você tem, talvez seja por isso que eu acabei tendo que operar, e eu tenho, né? Hoje eu já tenho 50 anos, comecei a operar com 47 os ombros, e eu acho muito legal fazer barra, eu acho um exercício muito bom, né? Ainda mais na quarentena, né? Então eu tenho feito barra pra caramba, eu tô com minhas mãos aqui que não, né? Minha filha pequenininha de 4 anos reclama quando eu passo a mão nela, enfim. Quantas barras você consegue fazer numa sequência? Numa série? No momento, assim, eu tô chegando a 4, mas a quarta com muita dificuldade. Chutando, chutando. Que legal, cara. Mas eu evoluí muito, é um exercício que evoluí muito. uns anos atrás, eu ia fazer no máximo duas, assim. Então, pra quem, a dica que eu dou pra quem quer fazer barra, é faça barra. Exato. Só vai melhorar na barra se você treinar a fazer barra. Não tem outra mágica, assim. Exato, exato. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade nesse exercício, e a minha preparadora física lá do Corinthians, a Juliana Cui, ela foi atleta também de natação, ela sempre, assim, no último ano, me desafiava a, e me incentivava a melhorar nesse exercício, assim. E aí eu fui evoluindo, né, ao longo desse último ano, assim, de duas eu passei pra quatro. E aí tô mantendo, agora na quarentena, tô mantendo, pra ver se eu consigo ainda evoluir mais. Que legal, cara, que legal. Barra é um exercício que não depende, né, da sua força somente, assim, né, e tanto é que a gente vê na academia e tal, ou na praia, na praça, muitas vezes aqueles mais fortões, né, aqueles caras com físico bem avantajado, culturistas e tal, muitas vezes eles não conseguem fazer muitas, justamente porque é um equilíbrio entre o seu peso e a sua potência, já que você tá erguendo o seu peso. Sim, o próprio peso. E tem essa história da questão do jeito, da especificidade do exercício, mas por isso que a barra me atrai, né, porque assim... Isso, conseguir recrutar os músculos certos. Exato, é, é. Porque não é só um trabalho de braço, é um trabalho de costas, que você também tem que manter o core ali ativo. Exato. É o que envolve. A gente pensa que é só braço, né, ah, ele é forte no braço, mas na verdade o corpo todo tá trabalhando em equilíbrio pra poder o braço e as costas ali agirem e executar o movimento. Então, é um exercício, assim, bem complexo e que exige um pouco, assim, do corpo inteiro, realmente. E flexões você faz? Ou na época que tinha academia supino? Eu faço os dois. Faço exercícios de supino, né. Na verdade, o meu treino vai mudando de acordo com o período, né, que eu tô de competições e tudo. A preparadora física lá no Corinthians que monta os treinos e ela faz todo um planejamento de acordo com as competições. Como agora a gente não tá tendo competições nenhuma e aqui eu não tenho banco, nem as anilhas, nada pra fazer supino, né. Então, eu tenho feito mais flexões, que aí é um exercício que pega mais ou menos os mesmos grupos musculares, ali, peitoral. Então, eu faço ali de 12 a 15 flexões, assim, bem. Legal, legal. E você já fazia, você, aí já falando agora da natação, você já fazia isso, exercícios de, enfim, né, fora da piscina musculação, exercícios de core e tudo mais, já desde antes do Corinthians, sempre foi uma prática ou isso foi uma coisa que você foi absorvendo aí também com o passar dos anos? Sim, sempre fiz. A gente sempre faz a preparação física. Então, na minha rotina normal de treinos, eu treino na água de manhã, todos os dias de manhã, de segunda a sábado. À tarde, eu treino segunda, quarta e sexta, também à tarde. Isso na piscina, tá? E aí, a minha preparação física acontece de três a quatro vezes na semana, sempre após o treino da manhã. Então, ali, o treino de manhã, né, por volta das sete da manhã, até umas nove, nove e meia. E aí, depois, eu faço preparação física logo após. E aí, almoço, volto pra casa, descanso. Quando eu tenho treino à tarde, volto pro Corinthians novamente pra fazer o treino da tarde. Legal. Você já completou 30, né, Betina? Isso, acabei de fazer 30 anos. Legal, parabéns. Faz nem um mês. Legal. Você sente que agora isso tá sendo mais importante pra você? Ou ainda você não consegue perceber isso, né? Enfim, 30 anos não são 20, mas também não são 40, né? Então, como é que você tá lidando com esse avanço do tempo? Você conseguiu um título, né, no fim, que é o com 29 anos, né, que foi no ano passado, que, pelo que eu entendi, foi um feito não só pessoal pra você, muito memorável, enfim, muito merecido também. Sim, sim. Mas o fato de você ter 29 anos, né, que já não é uma idade, vamos dizer assim, prime pra uma natação de piscina, né? Sim, essa questão da preparação física, eu sempre dei bastante importância, sempre fiz, porque eu sempre fui uma atleta com dificuldade de ganhar massa muscular. Eu sempre fui, assim, muito resistente, mas nunca fui aquela atleta com volume muscular, sabe? Desde o início da minha carreira, eu era ali a magricela, sabe? Então, eu sempre tive que dar bastante importância a isso pra adquirir massa muscular e também não perder, porque eu perco rápido. Então, mesmo nas férias, assim, se eu paro de fazer uma, duas semanas, eu já sinto que eu perco, sabe? Tônus muscular, perco força. Então, é uma coisa que eu já percebi ao longo dos anos que eu não posso parar. Então, mesmo nas férias, eu fico sem nadar, mas sempre faço algum exercício, assim, pra manter a musculatura ativa e perder o menos de massa muscular possível pra que depois, quando voltar, também não tenha um prejuízo tão grande. E sobre a questão da idade, realmente, eu tenho a consciência que eu não tenho mais 17 anos, né? Mas não é uma coisa que eu sinto que eu tô perdendo rendimento, que eu tô perdendo performance. Pelo contrário. Porque, claro que o meu corpo, eu acho que ele se recupera de outra forma. Antigamente, com 15 anos atrás, eu podia fazer treinos fortes todo dia e tava sempre bem, né? E, às vezes, eu não cuidava do meu corpo no sentido de comer errado, de não dormir o suficiente, e, mesmo assim, eu conseguia render muito bem no outro dia no treino. Só que hoje eu sei que isso não funciona. Então, eu presto muito mais atenção aos sinais que o meu corpo me dá. Eu me conheço muito melhor e eu também sei o que eu preciso fazer pra render no treino e pra fazer um bom ciclo de treinamento. Então, eu dou muita prioridade à minha alimentação, muito mais do que eu dava antes. Muita prioridade é o meu descanso, a recuperação do meu corpo e, talvez, há 15 anos atrás, eu não fosse tão disciplinada e tão focada nesse sentido como eu sou hoje, entendeu? Mas, ao mesmo tempo que eu, com certeza, tenho, meu corpo tem algum mínimo de limitação a mais do que tinha há anos atrás, eu tenho uma consciência, um autoconhecimento muito maior, uma experiência que eu adquiri ao longo dos anos imensamente maior. Então, colocando tudo isso numa balança, sabe, eu acho que eu tô muito melhor hoje do que eu tava há 15 anos atrás. por essa questão de autoconhecimento, de equilíbrio mental e consciência, né, do meu corpo, do que eu preciso fazer pra render o máximo nos treinos e chegar bem nas competições. Então, é assim que eu vejo hoje em dia. Então, a idade só, no meu caso, só tá me dando benefícios, né, do que, porque eu tô sabendo usar isso a meu favor. Isso aí. Você acha que você treina mais forte hoje do que você treinava? Não vou dizer que treinava mais forte que quando você tinha 15 ou 20 anos, mas do que você, quando tinha 22, 23, 25, você treina mais forte hoje? independente dos tempos, assim, você consegue se entregar mais no treino hoje? Acho que sim. Porque, principalmente porque, acho que hoje, essa questão do autoconhecimento é bem importante, né, então, e também do, acho que a idade traz uma serenidade, uma maturidade muito grande. Antigamente, eu lembro que em alguma série, assim, muito forte, muito importante, eu, às vezes, ficava nervosa, assim, até mais nervosa do que na competição, de fazer uma série que, que era bem desafiadora. Hoje em dia, eu, não sinto mais isso, sabe, eu acho que passei por tantas, tantos dias difíceis de treinamento que, que aí, quando chega uma série, assim, que é muito desafiadora, que é um treino muito difícil, você acaba pensando assim, ah, eu já fiz treinos piores, eu já fiz, já passei por coisa muito mais difícil, então, aí, a experiência mesmo te dá essa tranquilidade de, de também, não se cobrar tanto, eu me cobrava muito, hoje em dia, eu me cobro, claro, mas é uma cobrança, assim, de fazer o melhor que eu posso, sabe? então, não é uma, assim, uma cobrança, ah, eu tenho que nadar para tal tempo, é uma cobrança, assim, eu tenho que me esforçar o máximo que eu posso em cada treino, se o meu melhor hoje foi nadar para, vamos supor, um cinco, é aquele, o meu melhor, sabe, e se eu, mesmo se o objetivo da série era fazer um e dois, entendeu? Se eu me esforcei o máximo para fazer aquele tempo e eu sei que eu, que eu dei tudo de mim naquela série, para mim, eu não fico me culpando depois e triste, sair do treino emburrada, eu já fui essa atleta, sabe? Hoje em dia, eu, acabou o treino, eu já estou pensando no próximo, em fazer o próximo melhor, ou então pensar no que eu fiz errado nesse treino, aprender com o treino que eu, que eu talvez não tenha nadado tão bem, tenha errado alguma coisa na série, na técnica, então essa maturidade, essa tranquilidade, eu adquiri ao longo dos anos, assim, por isso que eu acho que eu treino melhor hoje. Legal. O que que pode ser mais difícil do que fazer cinco de dois mil? Cara, eu fiquei chocado com esse treino, né, que tem o, não sei também se foi no podcast da Bia, com a Poliana, enfim, se eu não me engano, a Poliana falou que fez, sei lá, cem tiros de duzentos ou alguma coisa assim, que me assustou. Eu acho que foi cem, duzentos de cem. Duzentos de cem, duzentos de cem, é, me assustou, me assustou. Agora, cinco de dois mil, meu Deus do céu, na piscina, ainda mais hoje, cara, isso aí eu não posso nem pensar, porque já me dá calafrio. tem algum treino que seja mais difícil pra você do que fazer cinco de dois mil, que você também disse no podcast com a Bia, que foi um treino, enfim, que até o terceiro você fez legal, de repente, os últimos dois, né, já foi bem mais sofrido. Em cima de mim, no final. Não, o que é, assim, é, realmente esse treino é um treino bem desafiador, né, tanto pelo volume, mas, o que é legal, depois eu até esqueci na hora de comentar, que é legal dizer, é que a gente, nessa, a gente tava numa semana, nesse treino, era uma semana de cem quilômetros, e esse treino devia ter sido, assim, quarta, quinta-feira, já tinha passado a metade da semana, então eu já tava num acúmulo absurdo, num cansaço muito grande, entendeu? E aí, veio esse treino que era um desafio, só ele já ia ser um desafio. Só ele já ia ser um desafio. No final de uma semana de cem quilômetros, foi uma coisa, assim, que realmente me marcou, porque foi, foi, assim, um desgaste, tanto físico, quanto mental muito grande. Por isso que eu, quando me perguntam, ah, o pior treino que você já fez, eu só consigo lembrar desse, assim, que ele fica martelando na minha cabeça, assim, ó. É curioso, porque, ouvindo, né, as histórias dos nadadores, e eu tenho ouvido bastante o podcast da Bia, é muito similar, né, as sensações e essas respostas que vocês, nadadores de maratonas e tal, dão, é muito similar ao que os maratonistas, de fato, né, os corredores de fundo, da corrida a pé, passam. Então, eu vejo muita, muita similaridade, esse também é um assunto que eu quero passar daqui a pouco pra frente e perguntar pra você a respeito aí do teu futuro pós-Tóquio 2021, né, se der tudo certo, né, e estamos torcendo pra que dê, mas vamos lá falar só um pouquinho aqui do teu começo na natação, né, você me disse que começou com cinco anos, aliás, você tem uma irmã gêmea, né, que eu não sabia que você me contou também agora há pouco que mora na Austrália, ela também nadava junto com você? Qual é o nome dela? Ela nadava... Laura. 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 Ela nadava, é engraçado porque até eu acho até ali a gente acabar o colégio, 17 anos, a gente fazia tudo junto, era 24 anos por dia junto, porque a gente ia pra escola, estudava na mesma turma, aí ia pro treino, tinha os mesmos, o mesmo treinador, os mesmos colegas de equipe, os mesmos amigos, aí ia pra casa, a gente dividia o mesmo quarto, a gente dividia alguns anos o mesmo quarto, então era assim, era inseparável mesmo, sabe, a gente ficou ali os primeiros 17, 18 anos da nossa vida convivendo 100% das horas dos nossos dias, assim, então a gente uma era a melhor amiga da outra, legal, e tinha uma convivência super bacana, então ela treinava comigo, só que ela nadava outros estilos, ela nadava no começo, ela nadava mais peito e medley, costas também, ela chegou a competir no costas, e aí mais, quando a gente era júnior, ela começou a competir algumas provas de águas abertas junto comigo, e também algumas provas de crawl, então, a gente, assim, com o nosso começo da natação, foi ali com 4, 5 anos, porque os nossos pais sempre acharam importante a gente praticar esporte, sempre, meu pai foi atleta de vôleibol, ele foi seleção gaúcha, ele chegou a competir bastante no vôlei, e aí ele tinha isso, né, do esporte, das coisas que o esporte ensinou pra ele, e aí ele achava que era importante toda criança crescer nesse meio, né, não visando ser um atleta profissional, mas ter o contato com o esporte, porque o esporte realmente ensina muito, né, ele forma cidadãos melhores, eu acredito muito nisso também, e aí a gente fez vários esportes, eu cheguei a jogar vôlei também, competi no vôlei, mas a nossa paixão sempre foi a natação, assim, a gente sempre teve esse amor pela água, pelo mar, na praia, quando a gente ia nas férias na praia, a gente passava o dia inteiro dentro d'água, era assim, minha mãe tinha que chamar a gente e falar, chega, a gente saia com a água assim, com a mão murcha, sabe, de tanto tempo que a gente ficava dentro d'água, brincando, e pegando onda, então a gente sempre gostou muito da água, e aí foi um caminho meio natural, a gente ir evoluindo na natação, né, a gente aprendeu a nadar, depois começou ali a competir, meio que regional, dentro do, da escolinha, depois os meus pais viram que a gente tinha um certo talento pra natação, colocaram a gente numa equipe maior, o Grêmio Malticunião, tinha uma equipe de, tem até hoje equipe de natação, foi lá que eu comecei a competir e me tornei profissional, né, então, os meus primeiros títulos na natação, campeã brasileira, seleção brasileira, de, na categoria ali, infanto juvenil, foram nessa fase ali de, de treinos no Grêmio Malticunião, e a minha irmã sempre, sempre me acompanhou nos treinos, e aí, eu segui, né, depois de, ali, 17, 18 anos, ela, ela quis parar, segui um outro caminho, né, ela queria muito fazer veterinária, estudar, fazer faculdade, na, na área da saúde, e, é um curso integral, né, que não tinha como conciliar os treinos com os horários da faculdade, porque ela tinha aula de manhã e de tarde, e ela queria também passar na federal, então, tinha que, realmente, fazer uns anos ali, de estudos, de cursinho, e se dedicar bastante, ela conseguiu, e aí, seguiu esse caminho de médica veterinária, ela se formou já faz alguns anos, e aí, foi para a Austrália, primeiro, fazer um, um intercâmbio para aprimorar o inglês, ela se apaixonou pelo país, e depois, não quis mais voltar, hoje, ela já está trabalhando na área dela, e está super feliz também. Legal, durante esse período, vocês, foram largando as outras, enfim, as outras experiências esportivas, que a gente tem na nossa infância e adolescência, para se dedicar, aí sim, somente à natação, até, né, para poder dar foco, né, natação, é um esporte que exige mesmo, ainda mais quando você nada competitivamente, os treinos são todos os dias, muitas vezes, duas vezes por dia, mesmo que você seja um nadador infanto juvenil, né, vocês aí pararam de fazer qualquer outra atividade, ou mesmo assim, vocês conseguiam, né, aí no caso você, conseguia manter alguma outra atividade como um adolescente normal? não, a gente, ali até 11 anos, conseguiu conciliar os treinos do vôlei e da natação, aí depois os treinos da natação passaram a ser todos os dias, e também em horários que não dava para fazer os dois esportes, né, então a gente teve que escolher um, e aí a gente, as duas acabaram escolhendo a natação, assim, mesmo o meu pai tendo sido atleta de vôlei, a gente não seguiu o caminho dele, a gente preferiu escolher o nosso próprio caminho da água, e assim, eu lembro que nessa época aconteceram vários fatos, assim, que eu acho que me influenciaram a escolher a natação, primeiro a minha paixão pela água, pelo mar, depois a questão de que eu, não, assim, eu tinha, como é que eu vou dizer, eu me machuquei no vôlei, sabe, eu percebi que o vôlei era um esporte que talvez tivesse muito impacto, e na natação não tinha nada disso, então eu conseguia talvez me preservar mais, eu cheguei a romper o ligamento do tornozelo, caí também, quebrei o braço, então eu percebi que na natação era um esporte que não ia acontecer nada disso, assim, porque foi um meio, assim, não digo traumático, mas foi uma lesão, assim, grave, né, você quebrar o braço, ficar com gesso e tal, e eu era criança nessa época, então isso me afetou um pouco, e também eu lembro que como eu já competi nos dois esportes, na natação a gente nada várias provas, né, então nada quase cinco provas numa competição, revezamento, tudo mais, no vôlei era vários jogos e no final nem consegui uma medalha, sabe, medalhinha, lá no final, depende, também é um esporte coletivo, depende do time, não depende só de você, né, do seu esforço, do seu desempenho, e na natação, lembro que nas competições eu voltava cheia de medalha, achava isso o máximo, então eu queria na medalha. que pra criança isso é um senhor estímulo, claro, né, super legal isso. Então eu olhava assim, chegou uma época que eu olhei as minhas medalhas do vôlei, que eram meia dúzia, e uma caixa de medalhas para a natação, eu falei, então eu vou para a natação, né, era um caminho assim que eu ia conseguir mais medalhas, isso era bem motivador para mim. Claro, claro. Nadar desde os 5 anos de idade, né, e você está com 30, então você nada aí há 25 anos, e a maior parte desses anos foi uma natação séria, né, que eu imagino que tenha sido a partir de 12, 13, que você realmente começou a se dedicar sério, você se tornou uma atleta profissional, que também quero falar sobre isso, não é uma coisa muito comum entre os nadadores, ou é, eu estou enganado, né, o que eu entendo é que o nadador chega a uma certa idade, 18, 19, até por conta desse dilema, né, de vai se formar, vai estudar, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, a pessoa acaba largando, muitas vezes até acaba largando mais cedo, principalmente as crianças que começaram, quer dizer, quando se começou quando criança, porque a natação é um esporte que também satura, né, eu tenho essa experiência, né, eu nado no clube, nado, eu treino no clube Pinheiros, né, desde que eu tenho 13 anos de idade, e desde a época que eu jogava polo aquático eu estava sempre ao lado dos nadadores e tudo mais e a gente fica sabendo, a gente acompanha e depois de um certo tempo a gente começa a ler e ouvir que os nadadores dão uma parada porque muitos, né, dão uma parada porque Saturno e eventualmente até voltam, né, ou conseguem se manter como o Gustavo Borges e tudo mais hoje em dia e tal, mas é difícil o nadador começar criança, né, se tornar um nadador de verdade, competir e tal, ter relativo sucesso e continuar depois na fase adulta porque é um esporte que sacrifica psicologicamente a pessoa, né, como é que você conseguiu se sustentar e continua até hoje e está com essa gana aí de conseguir a vaga para Tóquio? é um esporte bem repetitivo, né, tem gente que brinca que a gente conta zulejo porque vai e volta na piscina um zilhão de vezes não é mesmo muito comum mas eu acho que está ficando cada vez mais comum atletas acima dos 30 anos na natação hoje a gente tem alguns exemplos, né, inclusive eu e há exemplos de atletas inclusive bem mais velhos como o Nicolas do que nada 50 borboleta, né, ele tem acho que quase 40 anos e ele recentemente até bateu o recorde mundial dessa prova acho que também os métodos de treinamento a equipe multidisciplinar então os treinadores fisioterapeuta preparador físico nutricionista médico que os clubes pelo menos os grandes clubes têm essa estrutura favorecem, né, a longevidade no esporte mas claro que é uma falando em termos de que você falou da saturação acho que é bem mais mental do que física para a maioria dos atletas que decidem encerrar suas carreiras eu acho que menos para mim né, eu vejo como eu continuo no esporte continuo como atleta profissional porque é claro, é uma coisa que eu gosto muito de fazer me dá muito prazer eu gosto de treinar então eu não acho que é um sacrifício ir treinar todo dia porque isso é uma coisa que eu gosto eu gosto do dia a dia de treinos da rotina e gosto lógico de nadar mas eu também não acredito que eu cheguei no meu potencial máximo que eu conquistei tudo que eu podia conquistar que eu contribuí para o meu esporte tudo que eu poderia ter contribuído eu acho que eu não cheguei nesse nível então isso me motiva a continuar porque eu ainda acho que eu posso mais eu tenho certeza que eu posso mais né então isso eu tenho bem claro na minha cabeça essa consciência de que eu não cheguei no meu auge e isso me motiva a continuar porque eu quero chegar lá e o dia que eu chegar lá vai ser um dia que eu vou pensar bom eu acho que já posso encerrar minha carreira aqui enquanto eu não chegar nesse pensamento eu vou continuar motivada para treinar na rotina dos treinos tudo para conseguir alcançar esses meus objetivos e hoje eu tenho um objetivo bem grande desafiador que é o maior objetivo da minha carreira e eu estou bem perto nunca estive tão perto dele desse sonho olímpico então isso que está me movendo assim cada vez cada dia mais legal esse sonho olímpico curiosidade que você falou agora e você já havia me dito isso antes assim o que você imagina que seja vamos supor que você se classifique para Tóquio já vai ser uma grande conquista mas nada como você estar alinhada ali no bloco e começar a nadar na piscina olímpica de fato e realizar e concretizar na verdade o que você já tinha conquistado quando você conquistar a vaga como é que você está trabalhando isso já que você fala e a gente está se enxergando aqui se vendo através do Skype você fica até com um semblante mais feliz na hora que você fala disso que você está muito próxima e de fato você está por questão de tempo e eu imagino que psicologicamente também você está muito próxima porque a gente também precisa estar preparado para esses desafios como atleta como é que você acha que vai ser e como é que você já está se preparando psicologicamente para esse momento de eventualmente estar largando alinhando ali na borda da piscina em Tóquio eu acho que vai ser um momento de muita leveza sabe eu me vejo assim realizando o meu sonho de uma forma muito prazerosa eu vou eu vou querer nadar a prova na Olimpíada com esse com esse prazer de acho que vai ser assim vai dar sentido a tudo que eu fiz até agora sabe vai ser um momento que tudo vai sabe aquele momento tudo valeu a pena então vai ser vai ser essa sensação que eu vou estar sentindo na hora sabe de de curtir o momento de claro dar o meu melhor me preparar muito bem pra aquele momento pra fazer o melhor tempo da minha vida lá porque eu acho que que é super importante você se preparar e conseguir fazer fazer o seu melhor tempo dar o seu máximo num no momento que que num momento desse né que é o auge da sua carreira então e a Olimpíada com certeza é o auge da carreira de qualquer atleta então acho que vai ser vai ser isso vai ser curtir aquele momento e aí como eu vou estar espero né leve e muito feliz muito realizada em estar ali naquele momento porque com certeza não vai ter lugar no mundo que eu vou querer estar se não ali né então acho que vai ser só só colher os frutos mesmo de não só desse período de treinos específicos para a Olimpíada mas escolher os frutos de uma vida inteira sabe dedicada à natação bonito cara teus pais são engenheiros civis né você me falou isso é imagino que você venha de uma família de classe média média alta e tal né tua irmã escolheu veterinária você se formou em administração como é que foi essa decisão interna e depois familiar de você falar cara pai mãe eu decidi eu vou ser nadadora né vindo né de uma de pais né com empregos aí super tradicionais formações né super tradicionais e tal é da onde que veio essa tua certeza né porque você decidiu isso com 18, 19, 20 anos e então já faz pelo menos 10 anos que você acertou na tua carreira porque os teus títulos mais importantes ou de maior destaque vieram exatamente nesse último nessa última década né então de que veio isso e como é que foi essa esse processo interno e depois na hora que você compartilhou isso com a tua família foi um processo também compartilhado com teus pais com a tua mãe com a tua irmã que era a tua melhor que é a tua melhor amiga enfim acho que sim foi assim um processo bem tranquilo eu acho que eles me viam né muito feliz fazendo aquilo muito realizada e com muitos objetivos pensando sempre lá na frente em coisas que eu queria conquistar então foi uma coisa que foi crescendo né a minha carreira foi tomando proporções assim profissionais e eles sempre me incentivaram muito assim desde desde o início né meu pai era aquela aquele pai que levava no treino que tanto no treino assim de madrugada eu treinava teve épocas que eu treinei antes da escola então eu treinava das 5 às 7 da manhã meu pai acordava com a gente 4 da manhã pra levar no treino ficava lá esperando no frio no Rio Grande do Sul o inverno eu levava pra escola sabe pegava na escola depois levava no clube à tarde de novo pro segundo treino de dia então eram foram pais super presentes e incentivadores em toda a minha carreira assim então acho que eles perceberam isso perceberam que eu tinha talento que eu tinha potencial investiram muito né no início é muito patrocínio né então até chegar os patrocinadores pra investir no atleta e até mesmo o clube começar a bancar as viagens e até dar uma ajuda de custo aos atletas é é tudo incentivo dos pais tanto assim emocional quanto financeiro e a minha família a gente você falou certo a gente é uma família assim de classe média mas a gente nunca teve luxo sabe nunca foi por exemplo as oportunidades que eu tive de viajar o mundo com certeza só consegui isso graças a natação sabe as oportunidades que eu tive de juntar dinheiro pra coisas que eu queria adquirir assim foi muito pela natação eu estudei em colégio particular porque eu tinha bolsa de estudos pela natação eu e a minha irmã então talvez se a gente não tivesse a natação nas nossas vidas a gente teria estudado acho que em colégio público então seria muito difícil dos meus pais conseguirem colocar as duas né numa escola particular então eu estudei em bons colégios e a minha irmã teve condições também de fazer um estudar em bons colégios e fazer um um curso preparatório pra passar no vestibular e passar na federal também né pela natação e eu paguei toda a minha faculdade com o dinheiro que eu recebia da natação então os meus estudos eu consegui tipo bancar com com a natação né então as oportunidades que eu tive de viajar o mundo de conhecer pessoas de todas as culturas diferentes né ter ido pra China várias vezes eu fui pra China um lugar que eu acho que eu jamais iria se não fosse pela natação né e tantos outros lugares que eu conheci então acho que eu sou muito grata à natação por isso por todas as oportunidades que eu tive por ter me tornado uma pessoa melhor né mas não só como não só assim um ser humano melhor porque aprendi muita coisa com esporte com todas essas experiências mas também ter uma educação um estudo né mais oportunidade de estudo também e mais qualidade uma qualidade de vida também legal é muito também devido à natação e as coisas que eu conquistei na natação mas não houve assim naquele naquele jantar ou pós-jantar que você estava conversando com seus pais a respeito disso dessa sua vontade e tal assim bom você vai viver do que né porque quem é que vive da natação no Brasil né viver do esporte já é uma coisa complicada né viver da natação talvez seja um pouco mais complicado talvez do que sei lá viver da corrida ou viver sei lá do próprio ciclismo e tal enfim não houve nenhum momento assim de tipo não minha filha é melhor você então continuar nadando mas né nada em paralelo recentemente eu recebi aqui o Davi Greenberg que hoje é um teatleta né vice-presidente de comunicações da América Latina do McDonald's e ele contou isso né ele nadava nadava bem chegou a ter alguns títulos nada próximo do que você outros nadadores de sucesso mas é claro tem aquela hora com 17 18 anos é vestibular cursinho e vamos fazer faculdade tipo eu imagino que não passe na cabeça da maior parte dos nadadores continuar na carreira como nadador profissional né mesmo aqueles que não são olímpicos né porque quando o cara é olímpico né é um pouquinho talvez mais fácil e claro aparecem oportunidades patrocínios e tal como a gente sabe dos grandes nadadores da natação nadadores e nadadoras da natação brasileira não pintou em nenhum momento esse questionamento tanto teu quanto dos teus pais não sabe que não porque eu acho que também como meu pai foi atleta de vôlei e eu acho que era uma coisa que ele talvez teve que abrir mão do mesmo jeito que você falou na época da faculdade ele não foi incentivado pelos pais dele a seguir na carreira profissional no esporte ele foi ele teve que largar isso pra ter um diploma pra fazer a faculdade de engenharia e e aí eu acho que a minha família os meus pais né foram super tranquilos em relação a isso e pelo contrário eles incentivavam a gente a continuar na natação quando a minha irmã queria parar né eles fizeram um caminho oposto da maioria dos pais que era não continua sabe continua a natação porque eu acho que eles também tem essa tranquilidade de pensar como eu é que a carreira de atleta é uma carreira que só pode ser vivida agora exato ele não posso fazer uma faculdade fazer uma carreira caso né pra minha administração fazer uma carreira executiva e aí daqui a dez anos quero ser atleta profissional não dá né é é nessa fase se for pra ser vai ter que ser agora e a carreira de administradora de empresas né que foi a que eu escolhi pode ser feita depois pode ser adiada a carreira de atleta profissional não pode ser adiada então eles como eu tem esse pensamento de aproveitar esse esse momento da minha vida que tá dando super certo e eu quero continuar e quero quero me dedicar cem por cento a isso no momento há há dez anos aí você me diz se eu tô enganado mas há dez anos talvez a cena da natação né dos desafios das travessias né maratona aquática não sei se a gente ouvia tanto falar mas também não tinha tanto eu imagino que não tinha tanto essa cena eu imagino que isso tenha dado também um novo fôlego pra natação mundial né não sei como é nos outros países mas pra natação brasileira porque não só a natação como um esporte participativo né não só né porque a natação até há algum tempo a gente imaginava que era assim bom eu vou ser nadador vou nadar lá por algum clube né porque também não tem como você nadar se não for ser parte de algum clube né tem essa estrutura um pouco mais rígida fechada então eu vou nadar pelo Pinheiros pelo Grêmio Náutico pelo Corinthians pelo Juventus enfim pela Hebraica pelo Paulistano e aí chega uma hora que não tem mais pra onde aí eu vou entrar vou começar a nadar na raia dos Masters né no treino do Master que é meio dia XPTO e enfim acabou minha carreira né eu imagino que a natação de travessias esses desafios Rainha do Mar Alemia Pontal e tudo mais eles acabaram surgindo também como um grande incentivador como teve o boom das corridas acho que agora a gente está vivendo na última década o boom desses desafios dessas maratonas dessas travessias aquáticas isso é um isso já estava na sua cabeça quando há 10 anos quando você 10 um pouquinho mais quando você resolveu se seguir e se profissionalizar e as Olimpíadas já estavam nos seus sonhos assim aquele sonho de você quando tinha 10 anos 12 anos 15 anos eu quero andar numa Olimpíada ok mas uma coisa é um sonho uma coisa é um sonho que já está um pouco mais palpável pelos teus resultados pelo teu caminho natural porque você poderia estar indo para umas Olimpíadas com 18 anos podia estar indo para umas Olimpíadas com 20 anos e tomara que dê certo você vai para as Olimpíadas com 30 para 31 ou 31 recém completos como é que era isso você já vislumbrava há 10 anos que tinha esse potencial de você viver com patrocinadores hoje você tem a Mormai hoje você é sargento do exército você tem o apoio você compõe a equipe do Corinthians já existia isso há 10 anos 12 anos essa sobrevida porque com 25 anos talvez na piscina naquela época você não visse tanto o futuro o futuro era um pouco mais fechado era um horizonte menorzinho como é que também era essa cena você se recorda? sim eu consegui um patrocínio grande logo no início que eu me destaquei aqui no Rio Grande do Sul de um banco banco do estado do Rio Grande do Sul Banri Sul com 15 anos com 15 anos eu consegui esse patrocinador e ele foi comigo até mais ou menos os 20 anos então foram 5 anos desse patrocínio então ali com 15 anos eu já me considerava uma atleta profissional porque eu tinha esse investimento de uma empresa em mim e claro tinha cobrança natural por resultado por mídia entrevistas eu dava entrevistas eu ia a programas de televisão logo depois de voltar de uma competição com resultados bons ou então antes de ir por uma competição pra falar das minhas expectativas então muito cedo eu já tinha essa essa já tinha aquele me já já vivia uma vida de atleta profissional né porque a partir do momento que tem uma empresa te apoiando investindo em você você vira atleta profissional então foi foi eu consegui lidar bem com isso e foi super importante assim nesse início da minha carreira esses esses patrocínios depois vieram outros e também eu fui pra fui pro Corinthians em 2011 com 20 anos essa esse distanciamento da minha família também foi importante eu morar sozinha e ter essa independência pra crescer também e e evoluir como como pessoa como atleta aí depois eu eu cheguei a nadar no Flamengo fui morei no Rio de Janeiro mais um ano voltei pra Porto Alegre na minha segunda fase do Grêmio Náutico União aí agora de novo em em São Paulo no Corinthians então é sempre foi assim em busca de uma melhor estrutura de clubes que me dessem mais estrutura tanto física quanto de de treinadores e equipe multidisciplinar e também o lado né do do investimento do clube em bancar viagens né que que dão todo um apoio também financeiro que é bem importante então sobre as as águas abertas as maratonas aquáticas elas entraram na minha carreira ali por volta dos 20 anos 2010 foi o primeiro ano que eu fiz o circuito brasileiro inteiro de maratonas aquáticas e antes eu tinha treinamento super focado em piscina principalmente nas provas de 200 e 400 metros então era uma atleta de meio fundo e aí eu comecei a a me jogar um pouco nas provas de águas abertas porque eu tava nesse no momento assim de de sabe saturação saturação assim da piscina tava um pouco desmotivada não tava conseguindo melhorar os meus tempos eu passei 2010 assim sem dar grandes resultados na piscina então essa mudança pras águas abertas me deu um como você falou um fôlego extra e aí uma motivação a mais sabe essa mudança eu gosto eu sou uma pessoa que gosta de mudanças gosto de novos desafios então sempre quando acontece isso na minha carreira na minha vida eu parece que que eu é dou um um up assim sabe eu gosto é uma coisa que que me faz muito bem eu apesar de ter uma rotina super monótona né a natação me dá isso eu uso as viagens as competições as as mudanças pra sair um pouco dessa dessa rotina amassante e isso que me ajuda a estar tantos anos acho na natação essas pequenas mudanças essas coisas novas que eu coloco nessa rotina que é repetitiva né que não tem como escapar muito então as águas abertas vieram na minha vida nessa fase de 20 anos e aí com com ela eu já tive várias várias competições oportunidades de competições internacionais fui a seleção brasileira adulta dois campeonatos mundiais sul-americanos etapas de copa do mundo então a maratona aquática me trouxe essa 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 motivação que tava faltando que eu não tava encontrando muito mais na piscina e aí também todo esse contato que é bem importante nas águas abertas e que eu acho fundamental com a natureza com o ambiente externo que é muito gostoso com as pessoas né porque a gente compete mesmo as provas profissionais tem ali a elite né o profissional e tem um monte de gente que tá ali só por prazer pelo prazer da natação e não tá querendo em busca de resultado de performance de competir tô ali pelo prazer né a gente tem muito contato com o pessoal amador e isso me traz uma uma visão é diferente né acabou me trazendo uma visão diferente assim do esporte que antes era as competições de piscina pelo menos são separadas né não tem competição master e competição profissional que a gente encontra junto as pessoas que não são profissionais do pessoal master e amador e nas travessias é tudo junto é a mesma competição que tá todo mundo ali então também tem inclusive os campeões como você e os e os mucurebas o resto né da galera como eu é então a gente tá ali competindo no mesmo no mesmo no mesmo evento e isso é bem bacana assim que era uma coisa que eu não tinha tanto contato comecei a ter muito contato com o pessoal amador e essa troca né eles me veem também como como um exemplo inspiração em muitos momentos querem compartilhar o que eles vivem e também questionar coisas né saber como que é minha rotina e essa troca de experiências também é bem bacana que só as águas abertas conseguiram me proporcionar você diria pela tua experiência própria e pela tua vivência pelos exemplos os teus colegas aí de profissão é mais fácil você viver da natação sendo um nadador de maratonas e travessias e tal ou um nadador tradicional de piscina né das provas até 1500 metros é eu acho que a questão fácil é muito relativa né por exemplo para as provas de águas abertas as provas longas precisa de um treino compatível né com elas então se você vai querer nadar provas de 10 quilômetros você vai ter que treinar bem mais do que a pessoa na piscina que vai nadar ali 200 livre talvez né eu digo mais volume talvez a intensidade o cara que vai nadar prova de velocidade ele tem que fazer intensidades maiores mas eu acho que é bem mais prazeroso fácil ou difícil eu acho que cada um interpreta de um jeito mas do ponto de vista da grana eu quis dizer desculpa eu não fui claro eu quis dizer assim do ponto de vista da grana você ser um nadador profissional se você só nada na piscina porque aí claro com 18, 20 anos 25 anos talvez você não nade mais né porque eu imagino que você e não sei se ficou claro pro ouvinte né o ouvinte que não te conhece enfim mas você tá querendo ir pras olimpíadas não é nem na maratona aquática você tá querendo ir pras olimpíadas nos 1500 metros quer dizer você você saiu da piscina ou se afastou um pouquinho das piscinas acabou aí conquistando vários títulos né de campeão brasileiro e várias outras provas como eu já disse aqui na abertura né mas inclusive o recorde do Leme ao Pontal que são 36 é isso? ou 26 quilômetros? 36 quilômetros 36 quilômetros quer dizer quase uma maratona né você nadando e aí agora de repente você se redescobriu com 29 28 para 29 anos você se redescobriu de novo uma nadadora de 1500 metros que é isso que eu quero abordar agora daqui a pouco então você vai pras olimpíadas se dá tudo certo pelos 1500 metros você não vai nem pra maratona maratona vamos deixar pra Ana Marcela mas enfim então também é outra coisa diferente na tua história né quer dizer você com 29 anos conseguindo o título no Finkel e agora você com 30 para 31 você indo para umas olimpíadas nadar os 1500 metros mas enfim pelo menos no Brasil imagino que isso seja quase que inédito aí nesse sentido que eu quis saber né se as maratonas aquáticas por serem eventos né vamos dizer assim que a gente pode traçar um paralelo com as corridas de rua onde você tem participação de massa você tem contato com audiência você tem eventos que tem eu não sei se todos tem premiação em dinheiro mas você tem eventos que dependem de patrocinadores e tudo mais é um pouco diferente da cena das competições em piscina né então é nesse sentido que eu quis saber se é mais fácil você ganhar dinheiro literalmente ganhar dinheiro seja dos clubes dos patrocinadores nadando maratonas aquáticas ou na piscina ou desafios travessias né então eu acho que tem dois lados isso a maratona aquática tem a questão dos eventos que juntam um público muito grande tem uma visibilidade maior então a chance de conseguir um patrocínio é maior eu acho e também tem a questão dos eventos tem eventos que tem premiação em dinheiro então se você se especializa em nadar esse tipo de evento você pode colocar eu não consigo conciliar os meus hoje em dia as minhas competições de piscina com esses eventos com todos os eventos das maratonas aquáticas e alguns tem premiação de dinheiro então eu tenho que escolher alguns de maratonas aquáticas e priorizar hoje as minhas competições de piscina o outro lado é que um atleta profissional que é filiado a um clube hoje em dia os clubes no Brasil eles dão se não 90 a 100% de importância para a piscina então ser um atleta campeã brasileira como eu sou nas maratonas aquáticas isso não não reverte financeiramente para mim na questão da ajuda curioso isso que o clube na proposta financeira que os clubes me oferecem então quando eu fui para o Corinthians o que eles analisaram foi os meus resultados em piscina para fazer a proposta para mim e isso acontece não só para mim mas para todos os atletas do clube que nadam as maratonas aquáticas se está no ranking nacional das maratonas ser campeã brasileira ou até ter ido para um campeonato mundial ter classificado para a seleção brasileira claro que é importante o clube o clube dar valor claro que ele dá valor entendi não mas eu entendi mas financeiramente ele não consegue dar esse retorno porque tem uma questão de ranking de clubes e tudo que ele de pontuação nos campeonatos principais que é o troféu Maria Lenk troféu José Fink esses três campeonatos eles levam em consideração os resultados nesses três campeonatos então tem esses dois lados assim a cultura ainda dos clubes é ainda é muito na piscina centrada na piscina é um esporte é um esporte mais recente mais recente você acha que enfim você acha que isso deveria mudar né até para poder favorecer e estimular nadadores que depois da fase de piscina possam continuar porque de novo eu imagino que você seja uma pessoa privilegiada por ter conseguido né achar o seu caminho e estar perseverando né até os 30 anos de idade como uma nadadora que vive da natação ou você acha que isso já está acontecendo porque eu entendo né que você ser do Corinthians ou do Pinheiros né o Pinheiros se vangloria né que se fosse um país estaria ranqueado em sei lá em que lugar nas Olimpíadas e tal por conta das medalhas e a natação dá muitas medalhas para o clube e tudo mais mas ao mesmo tempo também tem a história do marketing né e de repente se eu tenho uma equipe no Corinthians que é uma equipe de nadadores olímpicos né ou nadadores campeões aí que colocam o clube nos melhores nas melhores colocações no ranking brasileiro de clubes dentro da natação é super legal mas ao mesmo tempo também tem o clube podendo fazer a propaganda de que você é tricampeã brasileira de maratonas ou que você é recordista do Leme Apontal e por aí vai e você nada pelo Corinthians tem os dois lados do ponto de vista do marketing né e como eu enfim eu praticamente passei a minha vida inteira no Clube Pinheiros eu entendo muito bem essa visão que é um pouco talvez na minha opinião é legal mas talvez é um pouco de novo um horizonte muito fechado muito restrito do clube de pensar somente nessa questão mesmo de Olimpíada pra qualquer esporte né mas tem o lado também do marketing né e os esportes hoje em dia mais do que nunca óbvio evoluíram num nível que pô você ser sei lá recordista do Canal da Mancha ou você ser recordista do Leme Apontal ou você ser a melhor brasileira detentora do recorde X de alguma outra de algum outro desafio travessia também seriam relevantes pro clube projetar a sua imagem né qual é a sua opinião a respeito disso sim eu acho que a gente tá num processo de mudança disso principalmente porque por exemplo nos últimos dois anos o troféu Brasil o troféu Maria Lenk teve provas de maratona aquática que contaram como uma prova né da competição valendo medalha valendo os pontos mas aonde? na piscina? não no Rio de Janeiro teve as duas provas uma em 2018 é 2018 aconteceu em Copacabana foi até seletiva pra competições internacionais e 2019 foi foi na praia foi em outra praia agora não tô tô lembrando o nome mas foi no Rio de Janeiro também que é o local onde acontece o Maria Lenk né então e também foi seletiva pra prova dos 5 quilômetros no Campeonato Mundial de de 2019 então é eu acho que essa mudança e colocar a maratona no calendário da da competição mais importante que a gente tem que é o troféu Maria Lenk eu acho que isso é fundamental verdade tá acontecendo os clubes estão valorizando mais né principalmente o Corinthians é outros clubes que estão começando a fazer o circuito de maratonas aquáticas e levar seus atletas investir né nas maratonas aquáticas você faz parte também da equipe da More My né a More My tem um histórico aí de investir nos esportes de água né tanto no triatlon no surf claro e na natação que é muito bacana existem outras empresas que tem mais ou menos esse mesmo histórico claro tirando as marcas né dos acessórios de natação né do sei lá Speedo Arena e tudo mais existem outras marcas que vem também trabalhando com atletas não somente patrocinando os eventos mas acreditando e fazendo um trabalho de médio longo prazo com os atletas pra poder dar fôlego né e e aquilo que enfim que é a minha curiosidade aqui né de estar discutindo a cena pra que surjam novos nadadores ou pra que nadadores que saiam da piscina deixem a piscina e continuem nadando profissionalmente no alto nível podendo sobreviver né seja de patrocinador de premiação de bolsa atleta bolsa pod e tudo mais existem outras empresas é hoje eu vejo a Mormai muito mais ligada às águas abertas de qualquer outra marca assim principalmente pelo por esse lifestyle de contato com a natureza de água que é super ligada à marca super então assim principalmente os grandes eventos como o Rei e Rainha do Mar né já há vários anos a Mormai que vem patrocinando então assim como como marca de produtos né ligados ao esporte claro que tem outros patrocinadores o evento tem outros patrocinadores mas não patrocinadores que são ligados ao esporte então hoje realmente eu vejo muito mais a Mormai e marcas né que são já tradicionais da natação como Speedo Aquosphere tantas outras ali Arena né Arena é uma marca mais internacional que está bem forte no cenário internacional dentro do Brasil talvez tenha outras marcas nacionais que conseguem competir bastante com ela o que que te move assim o que que te faz acordar ainda hoje cedo e pegar a toquinha o óculos e ir pra borda da piscina e enfrentar esses treinos enfim né que não são fáceis e há tantos anos né então assim você está conseguindo se reinventar você já falou um pouco disso aqui né que você enfim se motiva aí com essas com essas alternâncias essas descobertas né essas oportunidades que vão surgindo na tua carreira e é claro agora você está muito motivado aí com os Jogos Olímpicos mas de uma maneira mais geral né assim se você pudesse dizer a principal motivação ou de onde vem essa força essa essa determinação da Betina de estar há tanto tempo encarando azulejos e águas turvas onde nadar no mar é uma delícia né mas tem essa história de que você não enxerga nada pelo menos nas águas do Brasil pelo menos nas águas onde eu já nadei e que acaba também sendo um pouco assim não é a melhor experiência do mundo né nada como nadar né no meu caso já nadei nas águas do Aeroman do Havaí em Cona onde você vê o fundo do mar você vê até a areia ali com 20 30 metros de profundidade é uma delícia né mas eu imagino claro que nas travessias até não tem como como ser assim até porque vocês nadam em águas muito profundas mas enfim o que que te mantém motivada o que que te faz continuar e acreditar que você tá vivendo enfim a vida que você quer viver sendo uma nadadora hoje o que mais me motiva é o a questão dos meus objetivos né ter esse objetivo da Olimpíada é o que mais tá me motivando nesse momento assim mas eu acho que uma coisa maior seria a minha motivação de buscar ter um atleta cada dia melhor sabe eu gosto muito dessa questão de buscar a perfeição então enquanto eu não acreditar que eu cheguei no meu limite assim no meu auge profissional na natação eu vou continuar nessa carreira onde é que eu acreditar que já dei tudo que eu podia dar pra natação e pras maratonas aquáticas aí eu vou partir pra uma pra uma nova pra novos objetivos entendeu então enquanto eu tiver objetivos e ainda achar que eu posso evoluir eu vou é isso que me motiva e eu vou continuar nessa busca você já parou pra pensar já viu com teu treinador ou com a sua psicóloga psicólogo do esporte o que que você vai almejar pós Tóquio 2021 ou pós 2021 né não não porque eu tô muito assim pensando nesse objetivo então não cheguei a pensar no pós o próximo objetivo né depois de ter conquistado esse então acho que tem que ser uma coisa de cada vez mesmo então tracei esse objetivo e aí eu vou até ele quando chegar nele eu vou traçar o próximo e aí também né aprender com com esse caminho que eu tracei até até o objetivo anterior pra que o próximo seja melhor e consiga fazer melhor do que o anterior então é mais ou menos esse essa minha mentalidade assim de de um um objetivo de cada vez e focar focar nele até conseguir faz sentido também né ainda mais sendo um objetivo tão grandioso quanto esse né de se classificar e depois participar de uns jogos olímpicos agora é óbvio me parece óbvio que você vai voltar pras águas abertas até porque né enfim talvez você tenha mais mais destaque você já percebeu que você tem um talento não sei se natural aliás de onde você acha que vem essa essa tua esses teus três títulos brasileiros e tudo mais aliás quando você vai se vender né seja para uma amor mais seja para um corinthians enfim para um patrocinador você se vende como uma nadadora nadadora né campeã ou você se vende mais como uma nadadora de águas abertas uma nadadora de maratonas para cima né de desafios e travessias e tudo mais ou acho que mais piscina não né mas como é que você como é que você se enxerga né não é como é você se vende como é que você se enxerga como nadadora com certeza a minha ligação com as águas abertas com o mar é muito forte e eu pretendo depois que passar esse ciclo olímpico voltar a fazer as mais frequências provas tanto do circuito brasileiro como provas internacionais me dedicar bastante às águas abertas porque realmente é uma coisa que me dá muito prazer eu gosto muito de competir as maratonas aquáticas e estar nesse meio do esporte que envolve natureza e todo esse lifestyle assim de de contato mesmo com a natureza com o mar né e deixar a piscina só pros treinamentos mesmo e competição ser mais essa vibe de ar livre e contato com as pessoas o fato de você agora tá morando em São Paulo aliás você curte essa cidade né você agora tá em Porto Alegre né tá próximo da tua família e tudo mais mas você gosta de morar em São Paulo você mora perto do Corinthians ali pra pra poder se deslocar também com facilidade como é que é a tua a tua relação com essa megalópole paulistana eu gosto muito da logística que eu tenho na minha rotina então eu moro muito perto do clube e eu vou andando até o treino então são duas três quadros que separam o meu apartamento do clube então uma cidade como São Paulo isso é fundamental é de muita importância muito porque se eu tivesse que ter problema de deslocamento e depender de trânsito ou transporte público isso ia reduzir muito o meu tempo de descanso né e a minha qualidade de vida assim então isso é bem importante eu gosto desse dessa praticidade de ir a pé pro treino voltar né então assim eu acho que São Paulo Lógico é uma cidade muito grande e tem muitas oportunidades né muita muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha rotina durante a semana eu não consigo aproveitar quase nada disso porque eu só faço eu faço esse caminho ali da minha casa pro treino tem um lado bom mas tem um lado ruim né porque também você fica ali tipo num micro universo né é eu fico nesse meu mundinho ali da da quadra do Corinthians e da quadra da minha casa assim semana toda no fim de semana eu treino no sábado né claro mas por exemplo sábado à tarde domingo quando não tenho competição quando não tô viajando eu tento fazer outras atividades né por São Paulo então às vezes eu vou é já fui tipo museu já fui a exposição exposição do Da Vinci que tava tendo em São Paulo que foi muito bacana não sei se foi no início desse ano ou se foi no final do ano passado no Iberapuera às vezes eu vou tá dia bonito assim a gente vai pro Iberapuera pra que aliás do Corinthians pro Iberapuera é uma viagem também né é um chãozinho é longe é legal e quando é que você vai dançar você vai pras boates à noite dá uma dançadinha no sábado à noite vai chacoalhar um pouco o esqueleto tirar um pouco o cloro como é que é essa tua relação com a dança olha nos últimos anos eu não não tenho assim saído muito de balada assim já já há anos né quando eu era mais assim ali 20 anos eu saia com mais frequência hoje em dia eu acho que eu tô numa fase assim mais caseira mas eu adoro dançar não recatada e do lar recatada e da piscina adoro dançar eu 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 adoro música então assim gosto de festas né sair com os meus amigos mas assim desde que eu fui pra São Paulo eu não sei se eu fui a mais de duas festas assim nesses últimos dois anos aí entendi tá dedicada mesmo isso daí é porque também a gente não só viaja muito né tem muitas competições fora e aí tá nessa rotina de viagem ou então tá na rotina mega focada no treinamento né então usa o fim de semana pra descansar pra fazer claro atividades de lazer mas assim atividades mais tranquilas que não vão te desgastar tanto pra pra entrar na próxima semana e conseguir render bem nos treinos então eu tô mais nessa fase aí mais sossegada você como é que é tua relação com grana como é que você tá se preparando né você já tá aí com 30 anos né de novo você não tá você não é velha não me leve a mal mas você também não é novinha e você precisa pensar no futuro né como é que é tua relação com grana você tá conseguindo fazer uma grana como nadadora e você já tá pensando aí num não é nem um plano B né mas você tá pensando aí num pós aposentadoria o que que você vai fazer você vai enfim retomar aí algum estudo MBA alguma coisa já tem alguma coisa em vista sim é até a olimpíada o meu foco tá sendo total nisso meu foco e meu tempo assim minha energia tô dedicando 100% aos treinos mas eu pretendo como eu já me formei né já tenho o diploma universitário eu quero fazer pós claro algumas né na área da administração ligada ao esporte porque eu quero né depois quando seguir a carreira da administração não deixar de lado o esporte a vivência que eu tenho no esporte então unir essas duas coisas então eu penso ou na área de gestão de equipes ou na área de gestão e organização de eventos esportivos essas duas carreiras assim que eu né que eu quero seguir esse caminho que a administração é muito ampla né tem várias possibilidades então o meu foco vai ser unir a administração e o esporte junto é hoje eu sou a terceira sargento do exército né então entrei em 2019 no programa de atletas de alto rendimento das forças armadas então fiz todo né o processo seletivo e consegui entrar e esse programa dura no máximo muitos anos que é o tempo o máximo né de temporários então eu pretendo é claro que é renovado a cada ano pelo desempenho avaliado o desempenho postura dos atletas né e tudo mais então pelo menos nos próximos ali agora já foi um ano né mas então os próximos sete anos é me manter dentro desse programa e né esse programa exige que eu seja atleta então vai ser a minha carreira eu pretendo continuar com ela minha carreira de atleta profissional por mais sete anos e aí depois disso então fazer uma transição pra área da administração ligada ao esporte nesse 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 é um contrato eu não sei o que que vocês tem com o exército como é que chama como é que é essa relação você é uma funcionária você é o que eu sou um atleta militar né eu tenho é um temporário mas tem registro na carteira como é que é isso eu não desculpa não entendo não é carteira assinada é é um processo seletivo que a gente é entra né depois de ter abriu edital pro programa aí abriu edital pra uma prova específica é tipo é um concurso você é concursada do exército sei lá isso você você não pode ter uma atividade profissional durante esse período por exemplo é você pode continuar sendo atleta né você pode continuar claro né recebendo dos seus patrocinadores clubes enfim mas você não pode exercer nenhuma atividade profissional você sabe disso com carteira assinada não eu não porque o atleta militar ou militar faz sentido ele é ele é ele ele tem que dedicar é tem que ser um atleta profissional né você tem que viver do esporte é faz sentido faz sentido é um outro emprego e ser atleta militar profissional é faz sentido faz sentido faz sentido tá certo entendi puxa vida então você tem aí uma enfim né você ainda tem aí uns belos anos pela frente se tudo continuar dando certo que bacana você tem alguma prova dos sonhos ah peraí antes de falar da prova dos sonhos eu queria te perguntar uma coisa que você tava falando aí da das maratonas e tudo mais das travessias você já disse também né no podcast da Bia que você não tem planos pelo menos não a curto prazo de nadar por exemplo o canal da mancha por conta da temperatura baixa e tudo mais mas medo né você diz que gosta do mar você enfim tem essa relação bacana com o mar eu também acho muito legal adoro nadar no mar mas você nunca passou por uma situação tipo igual que o Samir contou aqui pra gente já faz alguns alguns episódios muitos episódios atrás de ter enfrentado pelo menos um susto de achar que tinha alguma coisa no mar que poderia ser um tubarão né que é o nosso maior medo no mar enfim mas você nunca passou por nenhuma situação dessa nessas tuas travessias no Lemeopontal na volta à ilha e tudo mais na volta não né no canal da ilha e tudo mais como é que como é que é a tua relação com esse medo né entre aspas que a gente tá que a gente tem ou que a gente pode ter quando a gente enfrenta um desafio de nadar em águas completamente abertas né onde tudo pode acontecer sim eu nunca tive medo assim de nadar no mar nem quando quando a água turva assim não consegue enxergar muita coisa assim né eu nadei a primeira vez à noite na travessia do Lemeopontal né que a largada é à noite e assim a sensação é dá um pouco de medo realmente é esquisito né tá tudo escuro é um breu total e você sabe que que tá ali no meio né que pode ter ter coisas passando por baixo mas eu tentava não pensar nisso entendeu é tentava focar no que eu tava fazendo no meu nado no barco ficava olhando pro barco pra né que o barco que dá a orientação então pra não pra ficar na distância correta em relação ao barco é eu já me assustei assim de de às vezes estar nadando e bater num galho bater num um lixo assim é é uma coisa boiando uma coisa boiando assim daí você leva um susto quando encosta em você mas medo assim real de de ver tubarão pensar que é um tubarão que tá se aproximando eu nunca nunca passei por isso não é o que eu tinha anotado aqui e e e queria te perguntar antes que eu esqueça também tem alguns triatletas que tem alguns triatletas que saíram né das provas curtas foram pras provas longas é aí falando de meio Ironman Ironman 70.13 e do Ironman né que eu imagino que você já deva também ter bastante enfim conhecimento do do triatlon e eventualmente eles acabaram enfim voltando no sentido de baixando as distâncias e começaram a se preparar pra provas curtas e usam algumas provas menores como uma forma também de ganhar velocidade pra correr né as provas longas as provas na distância do Ironman você já passou pela né e aí vem a pergunta você já passou pela piscina já foi pras águas abertas pras travessias longas ultramaratonas e tudo mais ultramaratonas você agora tá focada na piscina e eu entendo que os treinos são completamente diferentes mas você já conversou com o teu técnico ou você já sentiu ou você já é sabido isso né sei lá de outras experiências com outros nadadores que funciona se você eventualmente né quando você voltar pras natações pra natação de travessias e maratonas que eventualmente manter alguns treinos né que você vem fazendo hoje né pra 1500 metros e tal né que são treinos mais explosivos de velocidade não velocidade pura mas de mais velocidade que eles podem lhe ser úteis que você pode voltar pra natação de águas abertas e ter desempenhos ainda melhores mesmo né tendo passado aí algum tempo né sim sim a intensidade nunca pode ser abandonada assim né a velocidade a gente tem que manter principalmente porque agora nos últimos anos isso vem ficando cada vez mais claro que o final de prova por exemplo uma prova de 10 quilômetros é super decisivo até fez um post né na internet no Instagram o último quilômetro é quando ali as coisas são definidas então o atleta precisa conseguir é né colocar ali a quinta marcha sair da terceira e colocar a quinta e acelerar e o final de prova muitas vezes é decidido ali os 10 primeiros se tu olhar o campeonato mundial a chegada de um campeonato mundial os 10 15 primeiros é decidido em questão de segundos pois é segundos separam o primeiro do décimo lugar numa prova de 10 quilômetros então precisa dessa velocidade precisa conseguir fazer alternância de ritmo então isso é treinamento então não pode ser abandonado não pode não pode deixar de treinar isso porque vai vai precisar na prova principalmente numa prova que tem um final forte que tem um nível alto as colocações vão ser definidas na velocidade dos últimos do final de prova dos últimos metros vocês treinam curiosidade também vocês treinam bater lá na placa não sei como é que chama enfim não tem foto finish não tem não tem não tem sino não tem nada você tem que chegar e dar um tapão lá na placa e de fato a gente já viu na televisão acho que Ana Marcela a própria Poliana tem a tua experiência às vezes é decidido no tapa como na borda da piscina tem aquela lenda não sei se é lenda que o nadador deixa a unha até mais comprida para que possa alcançar primeiro a placa de chegada na borda vocês treinam isso de alguma maneira quando estão nadando quando estão treinando para as travessias para as maratonas assim no dia a dia de treinos é muito difícil conseguir treinar isso porque não tem os clubes não tem um pórtico para ser treinado o pórtico ele é colocado e fica em posse da federação local ou da confederação ou no caso de competições internacionais a FINA que tem o pórtico e tem uma altura ali padrão e tudo mais então a gente treina muito assim quando a gente vai para uma competição normalmente chega principalmente as competições internacionais chega alguns dias antes não só por causa do fuso horário mas para poder se ambientar com o local da prova a gente treina alguns dias antes no local da prova e aí normalmente no dia antes a estrutura já está montada o pórtico está lá já posicionado onde ele vai ficar e aí a gente faz uns tiros ali simulando a chegada e treinando a altura porque às vezes está um pouquinho mais alto um pouquinho mais baixo tem ali o funil com a raia da chegada posicionado de uma maneira posicionado de outra o trajeto também interfere então se a gente vem numa reta perto da praia ou se vem do fundo em direção à praia tudo isso vai interferir na visibilidade da chegada a gente tem que pensar também por exemplo onde vai estar posicionado o sol na hora da chegada porque se ele estiver contra a chegada pode ser que atrapalhe a visualização se ele estiver em outra posição tudo isso como é uma prova que as condições climáticas interferem muito a gente tem que estar sempre atendo isso ao vento no dia da prova observar o vento pra ver em que direção ele vai estar soprando a corrente se ele vai estar numa direção ou em outra então isso também vai interferir na chegada e aí também ali no posicionamento da chegada às vezes o vento e a corrente eles acabam entortando o pórtico de chegada no sentido que ele fica torto em relação à reta que os atletas veem então se ele não está bem posicionado um atleta que está mais para a direita ou mais para a esquerda ele pode ser favorecido claro entendeu se ele está um pouco inclinado para a direita quem vem pela direita consegue chegar antes do que quem está vindo pela esquerda então tudo isso vai interferir então a gente tem que estar sempre muito bem atenta nessa questão da chegada do pórtico a gente não treina isso no dia a dia mas a gente tem muita atenção nos dias antes e no dia da prova para ver como que está a situação no aquecimento da competição também dá para ser treinado com as condições aí do dia mesmo sabe a gente costuma fazer isso e é uma coisa que enfim como você depende de correnteza de vento e tudo mais da própria maré da ondulação e tudo mais é uma coisa que muitas vezes você como atleta tem que tem que resolver esse essa situação ali no momento porque também não adianta você olhar muito para como é que está o pórtico na largada porque você vai chegar lá duas horas depois e você não sabe como é que vai estar a ondulação amarela o vento e tudo mais vocês chegam a fazer algum tipo vocês que eu digo a equipe que está ali com você treinador e tudo mais vocês chegam a fazer um estudo de como é que vai estar o vento que horas que vai subir a maré a maré está subindo está descendo e tudo mais para que vocês tenham mais ou menos uma noção e aí sim é isso que eu falei você chega ali sei lá a poucos metros você que tem que sentir para que lado que você vai nadar vai passar por cima da menina que está do teu lado e tal para você se posicionar mais para a esquerda ou mais para a direita é assim? Sim a gente observa isso a gente observa isso a tábua de maré e aí a gente faz uma reunião a equipe para passar as informações e todo mundo ali tenta se ajudar no sentido de ah eu observei tal coisa acho que seria interessante por exemplo no campeonato mundial militar que eu nadei ano passado o pórtico de chegada era azul assim e aí tinha as marcações em branco e o fundo no fundo tinha uma 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 estrutura azul também então era muito difícil da gente ter uma noção de profundidade nadando porque o pórtico era azul e o fundo atrás do pórtico tinha uma estrutura em azul entendi então isso foi uma coisa que eu acho que foi na Marcela que observou e falou para a gente olha presta atenção nisso porque nadando em alta velocidade porque a gente está nadando em alta velocidade então normalmente num pelotão né imagina a espuma que não está não está rolando ali não, você é cansada ofegante todo mundo ali com o olho no nível da água olha para frente para visualizar o pórtico e às vezes você não consegue ver o pórtico porque tem alguém batendo pedra na sua frente está levantando muita água claro e é uma questão e é muito rápido você não pode parar e olhar tipo ah tá tá ali vou nadar para lá você nada e olha num ato contínuo então e tem que raciocinar muito rápido essas questões de proximidade com o pórtico e quem está do seu lado se dá tempo de ultrapassar e vai ser melhor ir para um lado ou para o outro é bem complicado assim tem que ter uma inteligência um raciocínio muito rápido nessa hora para conseguir tirar uma vantagem por isso que as chegadas são tão decisivas e os atletas que têm esse domínio acabam tendo vantagem legal você não pensa em pós natação você usar todo esse teu talento todo esse teu condicionamento físico para ingressar por exemplo num triatlon eu não sei se você já ouviu falar não sei se você já ouviu falar um estilo de prova que acho que surgiu na Suécia chamada Otilo e que agora está acontecendo nos Estados Unidos e quem sabe um dia chegue aqui no Brasil que é uma combinação de natação com corrida e isso se eu não me engano surgiu na Suécia porque lá tem várias ilhas ali na costa então basicamente você nada aí sobe numa ilhota corre pela ilha não são assim vários quilômetros você corre alguns quilômetros alguns metros pela ilha e aí você já sai de novo do outro lado da ilha mergulha sai nadando sobe noutra ilha vai entendeu é uma espécie de biatron mas repetitivo inclusive já existem tênis próprios para nadar existem roupas próprias para correr e tudo mais e claro que lá sempre águas muito frias e eu sei que estão chegando está chegando ou estava previsto para chegar esse ano nos Estados Unidos eu não sei se inaugurou se começou se teve oportunidade de acontecer antes da quarentena da pandemia você não pensa em usar isso para por exemplo para o triatlon para alguma modalidade tipo um biatron ou alguma coisa nesse sentido eu penso sim porque eu gosto de correr não é muito comum em nadadores mas eu corro bem tanto que no teste no exército a gente faz um teste físico também que é aquele teste de 12 minutos né correndo tradicional e eu fiz 2,950 fiz quase 3 quilômetros legal o que é muito bom exato para quem não corre eu tenho o costume de correr eu não treino corrida nunca assim agora na quarentena que eu estou correndo mais e assim no fim de semana esses dias eu fiz 5 quilômetros para a pace de 4,50 e fiz 8 quilômetros não 5 quilômetros para a pace de 4,30 e 8 quilômetros para a pace de 4,50 e assim agora eu estou correndo um pouco mais com mais frequência mas eu normalmente não corro na rotina normal de treinos na piscina e é uma coisa que eu gosto assim então eu penso assim uma prova que eu adoro fazer que envolve natação e corrida é as provas do rei ranha do mar ali o desafio elite que sempre tem no final do ano é um circuito que a gente nada uns 500 metros e corre 50 e aí troca para a dupla e aí vai revezando assim nada corre e eu sempre faço muito bem essa prova é uma prova que é super dura porque a areia ali de Cobacabana é a areia fofa você sai e são tiros curtos então tiros de 500 metros então tem que ser na água super forte e aí levantar a partir da transição levantar e sair correndo na areia fofa com a inclinação ainda da praia de Cobacabana que ela é super inclinada é uma prova duríssima assim que eu sempre saio assim com o coração na boca claro mas eu gosto muito eu já penso sim mas assim no futuro bem distante é que tem tanta coisa é o futuro distante que pode ser das ultramaratonas que pode ser da corrida que pode ser de tudo ou pode ser de tudo junto né então sabe que tem uma tria que tem muitas possibilidades claro é e se você continuar motivada assim como você vive o esporte desde os 5 anos de idade quer dizer né eu acho pouco provável que você largue o esporte é certa que o esporte vai ser sempre parte da minha vida assim mesmo quando eu não for mais atleta profissional eu vou continuar porque é é uma coisa que eu sinto muita necessidade sabe de estar no meio do esporte e estar praticando o esporte é e e depois isso que você falou né que você de repente viu nas maratonas uma nova motivação e agora né piscina olimpíadas uma outra claro nova motivação é você pode também continuar se motivando com outros desafios desafios de verdade né tipo assim puxa agora vou ter que treinar um pouquinho mais corrida e sabendo que você corre bem né eu aposto que já tem gente aqui nos ouvindo que já tá achando que de repente a gente vai ter aí uma uma nova campeã é em algum outro em alguma outra modalidade é e tem uma história aí muito conhecida do público é que acompanha o triatlon que é a nadadora é inglesa chamada Lucy Charles que veio da natação e começou também numa idade já mais avançada não vou me recordar é qual mas ela começou no triatlon já tardiamente e ela chegou a ser prata no Ironman do Havaí né que é o campeonato mundial olimpíada do triatlon de longa distância e claro né sai na frente assim um absurdo né sai top x entre os homens né ela nem compete contra as mulheres na natação e aí ela já chegou na prata e esse ano não vai ter o Ironman o Ironman passou pra fevereiro quem sabe no ano que vem ela tem aí uma colocação melhor ainda então existe sim uma chance aí de uma uma sobrevida em outra modalidade pra quem também é nadador ainda mais você revelando isso que você corre bem né porque tem essa questão também do nadador que tem que se tomar cuidado e os treinadores sabem disso né que as tuas articulações e tal são todas mais flexíveis por conta do zero impacto e de tanto de tanto estímulo o zelo é super solto assim sabe eu tenho tempo eu sinto cuidado quando eu tô correndo pra e atenção né no terreno se eu vou correr na rua e tudo mais a natação pra gente terminar Betina a natação brasileira aí você acha que tá seguindo num rumo legal como é que a tua perspectiva ou a perspectiva dos teus próprios companheiros de equipe a equipe do Corinthians é enorme né acho que também vi você num post lá do Instagram meu Deus do céu parece que é a plateia não é a equipe né tem mais de 200 atletas né que legal cara da equipe mas agora como é que tá aí a perspectiva né já faz algum tempo que acho que depois dos jogos do Rio a gente perdeu grandes patrocinadores né se não me engano o Corinthians perdão Correios também deixou de patrocinar né aos poucos a natação e o Correios sempre foi tradicionalmente um grande patrocinador eu não sei se a Petrobras patrocinava a natação mas enfim o cenário vem mudando e agora claro né nessa saída da pandemia sei lá quando é que vai acontecer a gente imagina que por conta da recessão mundial e a recessão brasileira a natação né e os esportes brasileiros de uma maneira geral vão sofrer bastante com a falta de apoio né você acha que você que vive a natação né praticamente a tua vida inteira você acha que a gente vem caminhando dando passos pra frente na evolução da natação ou você acha que né enfim são passos pra frente mas poderiam ser passos mais largos qual que é a tua avaliação é como uma uma nadadora com bastante propriedade pra falar disso eu acho que sim o esporte teve um grande investimento ali no ciclo do Rio 2016 né e isso não conseguiu se manter pós-olimpíada o que de certa forma é natural mas também eu acho que caiu bastante sabe não foi uma 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 coisa proporcional né e claro a gente tá vivendo hoje uma crise então não só o esporte a natação tá sendo afetada mas todo o país né todas as pessoas né o desemprego tá tudo tudo ligado né a essa pandemia e eu acredito sim que a gente vai ter vai enfrentar dificuldades mas eu sou uma pessoa otimista assim eu não sei viver de outro jeito se não pensar que as coisas vão melhorar e que vai dar certo sabe então eu vejo projetos saindo principalmente o meio do esporte acho que ele está se unindo mais na questão de de brigar por pelos direitos e por e por condições melhores não só não só eu digo o esporte de alto nível mas brigar pela base sabe pela pela pelo fomento do esporte né na infância assim projetos que que visam a levar oportunidade pra o maior número de crianças de praticar o esporte né projetos que associam educação ao esporte eu acho que isso eu vejo que as pessoas estão pelo menos no meio do esporte estão se mobilizando pra pra aumentar isso pra unir integrar mais pessoas com esse objetivo de disseminar a prática do esporte pra atrelar o esporte a educação a saúde e e aí quem sabe no futuro a gente tenha uma base maior de de crianças praticando e isso claro vai ter um retorno vai ter um retorno em atletas profissionais né porque os atletas profissionais vem de uma base vem ali da prática do esporte desde criança então se a gente conseguir fazer com que mais crianças pratiquem esporte tenham contato com esporte tenham essa oportunidade com certeza ou ali as medalhas olímpicas que é o final da cadeia vão aparecer claro não vai ter como como chegar a medalhas olímpicas ao Brasil ter um melhor ranking na olimpíada sem sem colocar ali a massa pra praticar esporte desde criança é nisso que eu acredito e eu tô tentando me envolver mais nesses projetos também é porque enfim eu venho perguntando isso pra alguns atletas profissionais no enfim nos últimos nos episódios mais recentes do endorfina assim eu quero ser otimista mas ao mesmo tempo eu não me julgo um pessimista mas eu me julgo mais um realista como eu sou um cara muito focado no detalhe e tal se a gente for olhar nos anos mais recentes assim tipo recentes que eu digo nas últimas duas décadas o que a gente vem fazendo como nação independente de partido político independente de políticas não tá dando muito resultado né a gente teve sim a natação é um esporte talvez mais privilegiado né a gente teve grandes medalhistas grandes atletas a gente tem hoje né tanto no masculino quanto no feminino mas não só olímpicos né mas mundiais e tudo mais recordistas e tal mas parece que que de novo né é uma coisa que surge meio que depende do clube pinheiros depende de um clube né de um grêmio náutico depende de um flamengo enfim não é uma coisa que vem que vem sendo construída pelo Brasil como nação né depende da iniciativa privada né então me parece que não enfim não tá sendo muito bem executado aí claro tivemos vários escândalos tivemos escândalos também na natação e tudo mais com o Cuaracy sim depois tivemos escândalos no comitê olímpico quer dizer cara a realidade não é muito animadora né se a gente for olhar pra trás então agora eu acho que e depois o Rio de Janeiro culminou né com tantos incentivos e tantos escândalos e tantos problemas e depois claro veio esse essa essa ressaca né pós-jogos olímpicos essa depressão que já era meio que esperada mas que em muitos países não acontece dessa maneira né um dos exemplos mais clássicos foi as olimpíadas de Londres né pra muitos esportes foi o ápice e depois o esporte continuou ainda em alta naquele país e por que que eu tô contextualizando tudo isso porque eu acho que depois da pandemia a gente já não vinha né num histórico muito bom a gente tava dando sinais de que 2020 seria um ano pelo menos não tão ruim pra o pra economia do Brasil a gente vai vai prolongar aí essa essa esse momento de 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 reestruturação da economia e de fortalecimento da economia e o esporte vai ficar claro renegado aí talvez a um plano décimo né em décimo lugar ou mais porque a gente vai tá com problemas emergenciais muito mais urgentes né a gente precisa ter criança alimentada pra depois pensar na criança alimentada fazendo esporte nas escolas é e aí eu acho que a gente depende cada vez mais da iniciativa privada da iniciativa mesmo né de uma espécie de crowdfunding coletivo das pessoas né dos brasileiros que 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 acreditam no esporte da iniciativa privada principalmente mas ao mesmo tempo é eu enxergo uma oportunidade do atleta como você né que é uma pessoa super esclarecida super vivenciada super experimentada educada formalmente com curso e tudo mais superior e com experiência né pra que a gente possa de repente se livrar desse ranço que já é uma coisa que já já é tradicional né do nosso esporte né de políticos que infelizmente cartolas que infelizmente não levam o esporte a sério e que muitos atletas questionam né não sou eu que tô falando eu tô falando aqui né talvez de uma coisa mais popular mais abrangente o que já é do conhecimento de todo mundo então você não acha que a gente precisa ou talvez esteja enfrentando agora né nessa crise nesse marco nessa ruptura que a gente vai ter na história do nosso país na história do mundo com a pandemia de atletas profissionais em atividade ou ex-atletas né e aí já disse o Nauber aqui Nauber aí do vôlei que não existe ex-atleta na opinião dele né existe o atleta que não tá mais competindo em alto nível mais uma vez o atleta o cara sempre vai ser atleta de se envolverem e terem esse papel social de fato né de estarem de alguma maneira contribuindo aí né não sei exatamente de qual maneira mas pra que o esporte seja cada vez melhor e melhor trabalhado pra que a gente não desperdice tanta grana tanto tempo tanto investimento e nunca saia né nesse atoleiro que é o esporte brasileiro na minha opinião acho que sim é realmente hoje o esporte tá muito baseado né nos clubes nas federações e aí a prática do esporte tá mais dependente desse sistema mas eu acho que também é uma coisa que os atletas tão se mobilizando tão acho que vendo a importância né que assim o atleta tem ele alcança muita gente né o atleta profissional ele tem esse papel de de inspirar e de alcançar muitas pessoas e aí fazer fazer né através da imagem dele da voz que ele tem que ele é ouvido fazer essa mudança hoje eu faço parte eu já fiz parte de uma ONG chamada Guardias do Mar que ela era mais ligada a esportes de água né e aí fazia apoio a projetos sociais mas assim incentivo a a prática de esporte ligadas a água então muito ligada ao surf e também as águas abertas né a natação no mar hoje eu faço parte também de uma outra instituição chama Atletas Brasil essa eu eu entrei recentemente agora faz algumas semanas que eu faço parte Atletas pelo Brasil Atletas pelo Brasil Ah sim é conhecida claro é legal super conhecida né e aí eu entrei há poucas semanas então ainda tô né no processo de de entender qual vai ser o meu papel dentro da da organização e aí também saber mais sobre o que os projetos que eles que eles querem né é colocar e as lutas né dentro dentro desse desse caminho aí do esporte e educação legal bacana não sabia disso né enfim o Nauber é né da Atletas pelo Brasil já recebi João Paulo Diniz já recebi o próprio sim tem grandes atletas é grandes atletas aí tem o Lasgrael é é é isso aí eu recebi o Paulo Kocknoff né que é CEO da Gol que também faz parte do conselho administrativo da a Gol é um dos das empresas que que apoiam é que legal não sabia que você tinha ligação essa ligação recente com Atletas pelo Brasil parabéns é super recente é super recente é mas cara assim legal você se envolver com isso porque é claro é nítido que você é uma pessoa como eu falei né instruída inteligente você tem experiência e de novo cara eu acho eu acho que tá na mão minha na sua de quem tá ouvindo né das pessoas físicas e eventualmente as pessoas jurídicas é que curtem o esporte a gente de alguma maneira tá contribuindo pra que o esporte evolua porque cara a história diz que a gente depender dos órgãos públicos das instituições das instituições públicas embora seja necessário né é pra que o esporte seja oficializado e tudo mais é não tá dando tanto resultado né o resultado muito é a passos muito lentos é e agora com essa crise enfim cara a gente se a gente não tiver é se cada um de nós não fizer a sua parte vai ser muito mais difícil a nossa recuperação e e e o avanço dos esportes enfim de uma maneira geral é pra terminar agora eu falei que era pra terminar mas uma última pergunta quem são seus ídolos Betina eu gosto muito da Maria Lenk né quando quando o troféu Brasil né virou troféu Maria Lenk eu fui atrás pra saber né qual a história dessa atleta assim e de cara eu fiquei super fã né foi o ano que ela morreu né que virou troféu Maria Lenk e eu achei ela assim uma mulher muito forte determinada muito corajosa ela foi pioneira né não só na natação mas no esporte brasileiro e eu achei a história dela fantástica e quem tiver oportunidade de pesquisar vale a pena ler um pouquinho sobre ela e ela morreu nadando né fazendo o que ela amava fazer que era natação então isso é super inspirador assim é como como eu acho que eu gostaria de de ter o fim da minha vida fazendo uma como ela uma coisa que eu amo então acho que que ela é super é super motivo assim de ser ídolo pra mim por tudo isso legal você né você você falou né você tem uma você é fã da Maria Lenk você você enxerga você se enxerga nesse papel de ser uma uma mulher brasileira nadadora vencedora né enfim de alguma maneira também está trabalhando e estimulando as as garotinhas as crianças as meninas que também podem chegar lá e tudo mais você se enxerga também nesse nesse papel que infelizmente a gente ainda precisa sim né ter exemplos cada vez mais fortes de mulheres fortes e tudo mais pra que a gente vá vencendo esse preconceito machismo e tal com certeza o esporte é predominantemente masculino né a gente tem muito mais atletas profissionais homens do que mulheres e claro oportunidades isso aí né enfim tem uma série de questões em que a gente poderia ficar horas falando sobre isso o masculino e o feminino nos esportes mas eu acho que isso está mudando né tanto o incentivo à prática de esportes tanto o preconceito diminuindo né em vários esportes né esportes que são culturalmente mais masculinos na natação eu não vejo né uma cultura masculina como por exemplo no futebol né que tem esportes muito mais masculinos do que a natação mas na natação eu vejo por exemplo uma exposição do corpo que é que é que é a gente do meio da natação é super natural mas às vezes para quem não não é do meio tem um olhar diferente sabe e aí nesse caso a mulher fica muito mais exposta vulnerável exposta do que os homens né na questão do preconceito no julgamento e tudo mais tanto que tem países que as mulheres não não são permitidas de de nadar de praticar natação por conta disso né porque é um esporte que que exige toda uma vestimenta que o corpo fica exposto exposto né então acho que esse processo a gente está lutando eu sou uma eu acho né acredito que seja uma das das mulheres aí do esporte que estão que estão disseminando esse esse novo pensamento aí e também incentivando as meninas a praticar o esporte a praticar natação e e aí com coragem enfrentar tudo isso legal betina muito obrigado foi um bate-papo super esclarecedor super legal muito bacana a tua história essas enfim tudo isso que a gente acabou de ouvir quer daí uma última mensagem para as pessoas que estão ouvindo para os teus para os teus fãs para os teus enfim para as pessoas que estão te conhecendo agora eu adorei o bate-papo achei super legal essa nossa conversa passou super rápido a gente está aqui falando mais de duas horas e é muito assunto é muito assunto tem muita história eu queria agradecer o convite espero que o pessoal tenha gostado quem quiser saber mais ter dúvidas eu estou sempre aberta a responder passa teu instagram como é que as pessoas entram em contato eu consigo responder melhor no instagram então pode me mandar uma mensagem no instagram é betinalorchaiter tudo junto meu sobrenome meu nome e meu sobrenome tudo junto e aí quem tiver dúvida pode mandar não tem problema nenhum e estou aí aberta a compartilhar sempre para as minhas experiências e agradecer só a oportunidade legal esse teu sobrenome para quem não está familiarizado com a língua alemã ele é difícil de escrever não vou soletrar aqui mas eu vou colocar um link para que as pessoas entrem no endorfinabr.com no post do episódio de hoje cliquem lá para poder te seguir e interagir com você aliás fica aqui já o convite mandem uma mensagem para a Betina façam perguntas digam que vocês conheceram a história dela que vocês acharam legal e tudo mais Betina muito obrigado foi um bate-papo muito interessante eu sabia que ia ser legal eu adoro enfim a natação como um esporte eu acho um esporte maravilhoso eu tenho 50 anos cara eu nunca fiquei depois que eu comecei a nadar com 13 eu nunca fiquei tanto tempo sem sem mergulhar numa água com cloro ou numa água salgada para andar na praia enfim cara eu estou meu desesperado para voltar a nadar acabei de comprar duas sungas aproveitei que as sungas estão num preço mais barato agora falei cara vou aproveitar e vou comprar aqui novas sungas para me dar um estímulo de que eu vou voltar a nadar em breve se der tudo certo enfim natação é um esporte muito legal e conhecer um pouquinho melhor você foi um grande prazer parabéns boa sorte tenho certeza de que você vai se classificar para os Jogos Olímpicos e a gente vai estar aqui eu e todos os ouvintes torcendo por você e claro a gente aguarda você anunciar os teus próximos desafios pós Olimpíada e espero você aqui para contar como é que foi o teu sonho de participar de umas Olimpíadas numa próxima oportunidade combinado legal Betina obrigado um bom dia para você imagina foi um prazer bom dia tchau bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a Betina e foi muito bacana uma atleta aí de super talento privilegiada super inteligente e enfim nós conversamos aí sobre diversos assuntos e nesses assuntos surgiram aqui pessoas que já passaram pelo Endorfina então se você é novo no Endorfina ou se você por acaso não ouviu os episódios claro com a Poliana Okimoto com o Samir Barel próprio Edmundo Foschini a gente não falou dele aqui mas o Edmundo Foschini é um dos pioneiros nas maratonas não maratonas mas nos grandes desafios nas travessias ele é um atleta aí que foi percursor aí no Brasil das natações dos desafios de ultras distâncias distâncias impensáveis mas falamos também do Davi Grimberg que foi nadador nadador master e depois acabou agora se tornando um triatleta além claro de executivo e tudo mais que lançou um livro Rotina de Ferro agora recentemente contando a história dele da batalha contra um linfoma o Nauber Nauber Bittencourt que a gente falou agora mais para o final claro o Paulo Kakinoff CEO da Gol que é também um conselheiro do membro do conselho do atletas pelo Brasil dei um alô para a Bettina o sobrenome dela é super complicado de escrever Lor Scheiter com dois t's mas eu vou colocar aqui um link no post do episódio de hoje vai lá no endorfinabr.com passem a seguir lá no Instagram ela faz umas postagens bem interessantes principalmente agora nessa preparação fora da piscina durante essa quarentena e você vê que é uma uma moça aí bem dedicada super forte claro e deem um alô para ela digam o que vocês ouviram mandem perguntas comentários e tudo mais com certeza ela vai ficar contente e claro sempre participem continuem participando e vendo críticas comentários sugestões sugestões de novos convidados seja da natação seja da corrida do triatlon enfim de qualquer modalidade de endurance para que eu possa estar trazendo para o endorfina e agradando aí a você e é isso pessoal espero vocês no próximo episódio do endorfina com mais um convidado com mais uma história interessantíssima mais uma pessoa com uma história que merece ser contada e que sirva de inspiração para todos nós é isso um abraço um bom dia aí para todos e até a semana até a semana não até o próximo episódio do endorfina valeu esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia a Bovem é uma comercializadora uma gestora e uma geradora de energia assim como para os meus convidados para a Bovem Energia é um assunto muito sério é uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem entende e esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados participe enviando comentários e sugestões se você curtiu colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos do Endorfina Legenda por Sônia Ruberti